O que é necessário ter que preparar o expositor para poder a registração? Esclareço o segundo das exposições ao segundo parlamentar, que é a registração do gravado para o consultor da transmissão, e com isso eu decido que durante suas exposições vale ao menor. E formo ainda que os contatos não poderão ser apariados por enquanto suas possíveis exposições, somente após cerrar o expositor. E somente após cerrar as exposições, os deputados poderão fazer suas intercalações dentro de cada um para os três minutos. E os intercalares igual tempo para disponer, facultados à época e até o período das exposições. As intercalações teriam certeza. Isso, simplesmente, quanto ao assunto, objeto da audiência pública dos tempos de segurança, solicitar os exposições e a sua. solicitar os exposições que assinem a autorização para publicação e para utilização e para utilização. Pela gruta, os deputados de sua imagem e os trabalhos que deixem aqui. Nós agradecemos a presença de todos e parabenizamos a essência de a luz de Leão. Aqui é um prazer que nós estamos com o conhecimento dos nossos, a trazer mais especialmente para nós, Amazônia, que era aqui, a ter um registro especial, o nosso leitor, o setor do leitor, o Instituto de Leite, o leitor do Instituto Federal, de educação, o sistema de gestão de estados motores, que acaba de ser reto, tem uma nova missão, a poder estar de volta. Parabéns! Agradecer a sua missão. Agradecer a sua missão. Quero, o que a gente é um prazer para que a gente seja oferecido e respeitado. É verdade. O que a gente chega aqui para iniciarmos essa missão. E aí 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 Então, manifestações sentidas por cada uma das organizações aqui presentes, deverão constituir, ao final, uma carta que apresentemos depois aos presidenciáveis. A expectativa é de que, para o próximo ano, a despeito de já estarmos trabalhando na confecção da nova lei de diretriz orçamentária para o próximo ano, mas possamos ter no olhar de quem for o novo presidente, quem vai constituir a nova gestão pública do Brasil para a ciência e para o desenvolvimento, que nós possamos ter um olhar diferenciado, um olhar alentador. Parece algo assim tanto quanto milagroso, mas todos nós sabemos que cada vez que a gente repactua um governo, uma sociedade, a gente renova as expectativas. E nós temos a profunda esperança de que este é um momento oportuno. Toda a imprensa que nos cobre neste momento vai estar repercutindo nosso encontro, as falas dos representantes. E nosso objetivo, portanto, é nos apropriarmos desta circunstância, fazer com que cada uma instituição aqui presente traga suas manifestações, suas dificuldades, suas expectativas. Nós temos, já há algum tempo, manifestações diversas pelos meios de comunicação, enfim, pelas informações que recebemos, mas nada como estarmos aqui na Câmara dos Deputados para a gente consolidar essa passagem e o que vai resultar da nossa audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar as exposições. A nossa presidente, a deputada Marinha Raup, já anunciou previamente a modas operândida. Então, nós vamos começar já a chamar os nossos primeiros palestrantes. Sim. Nós agradecemos as palavras do professor Gedeão e concedo a palavra para a sua exposição ao professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua exposição. A gente vai de um lado e para o outro, tá? Muito bom dia. Queria saudar a presidente da comissão, deputada Marinha Raup. Prazer em estar presente aqui, nesse momento tão importante, para o debate dos institutos de pesquisa e das universidades públicas. Também o deputado proponente, professor Gedeão Amorim, que tem uma trajetória ligada à educação do estado do Amazonas, não somente como secretário de educação que foi, mas também como professor da Universidade Federal do Amazonas. Hoje aposentado, e aposentado entre aspas, porque a gente nunca deixa, né, professor? E o professor continua com a sua causa, na sua luta pela universidade, pela educação, seja ela superior ou básica, e trazendo esse tema tão relevante para o debate junto a essa comissão. Também gostaria de saudar aqui o magnífico reitor do IFAM, professor Antônio Venâncio, Os companheiros da OEA, o pró-reitor de administração, a coordenadora de pós-graduação, que os colegas da Amazônia, o professor Venturiere, a professora Isabel, companheiro do INPA, o professor Paulo, e também nosso companheiro Sérgio Bessa, da Fiocruz. E por que digo isso? Porque cada vez mais nós estamos vivendo um processo de integração dessas instituições no âmbito do estado do Amazonas. E na minha apresentação, ao final, eu vou mostrar um slide onde tem o registro de como nós, na Universidade Federal do Amazonas, juntamente com o Instituto Federal e com a Universidade do Estado, fizemos, consagramos de forma pioneira, um acordo de cooperação técnica para que nós possamos atuar nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, não somente como atuávamos tradicionalmente, mas somando esforços, compartilhando experiências e fazendo com que, cada vez mais, a nossa população seja atendida. Eu não sei se está ao ponto aí o slide, mas eu vou começar a falar. Bom, a Universidade Federal do Amazonas é uma universidade que tem a sua origem no início do século XX, quando um grupo de pessoas pensou, ao final do ciclo da borracha no estado do Amazonas, criar uma escola universitária. E eles, de forma pioneira, no dia 17 de janeiro de 1909, criaram a Escola Universitária Livre de Manaós. Essa escola, que tinha como curso principal o curso de Direito, ele é o curso originário da nossa fundação Universidade do Amazonas. Por isso que nós comemoramos 109 anos de existência, porque remontamos a essa data originária da Escola Universitária Livre de Manaus a raiz da nossa própria existência. Portanto, ao longo desses 109 anos, a Universidade Federal, ela começa a atuar somente na cidade de Manaus, tanto é que no símbolo da nossa universidade, a estrela que ali reside é a cidade de Manaus, mas ao longo desses anos, e o professor Gedeão teve a oportunidade de ser proreitor de extensão na universidade entre 2001, entre 1997 e 2001, e foi uma das pessoas que liderou o processo de interiorização da universidade, o grande debate que existia na universidade era como levarmos, de forma efetiva, os cursos de graduação para o interior. Esse era o grande desafio que estava colocado para a universidade, porque na capital, esses cursos já estavam consolidados, tinham a sua tradição, tinham o seu corpo docente próprio, o corpo técnico próprio e os seus alunos. Mas o grande desafio era exatamente levar cada vez mais para os municípios do interior do estado. E assim, a universidade, ela passa a se consolidar no interior em cinco municípios, que vou citá-los. O município de Parintins, que é o município mais conhecido, talvez, de todos aqui. No município de Coari, é um município que fica no médio Amazonas, no médio Solimões, numa região central do estado. E esse município tornou-se conhecido por conta de royalties do petróleo em função da exploração naquela região pela Petrobras. Na fronteira com a Colômbia e com o Peru, nós temos um campus no município chamado Benjamin Constant. É um município distante, mas é um município na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru, que faz com que ali haja uma situação muito excepcional para a universidade. Também temos unidade acadêmica no município de Itacoatiara, que é um município no médio Amazonas. É o único município que nós temos acesso via rodoviário, da nossa sede até ele. E, por fim, nós temos um campus no sul do Amazonas, que é no município de Humaitá. Humaitá é mais próximo de Rondônia, e, portanto, há uma relação muito forte no nosso campus de Humaitá com a Universidade Federal de Rondônia e com o próprio Instituto Federal, no que o reitor está aqui presente. Então, essa foi a configuração que a universidade, ela se colocou a partir de como seria a sua atuação no interior. A partir daí, nós passamos a utilizar outros instrumentos, que seja a educação à distância, A educação à distância, ela, para nós, é uma arma importante de levar o conhecimento aos demais municípios do Amazonas, onde não podemos estar fisicamente presentes. Portanto, a universidade criou o SED, o Centro de Educação à Distância. E, através do SED, ela leva cursos na área de administração, administração pública, para que os municípios possam qualificar o seu corpo ali instalado, de pessoas que estão ali instaladas, para que a gente possa ter também uma maior atuação. O governo federal, consciente dessa realidade, criou, nos últimos anos, o programa chamado PARFOR, que é o Programa de Formação de Professores. E, pelo Programa PARFOR, nós também atuamos em diversos municípios, principalmente formando professores para a rede municipal. Então, quero dizer, inicialmente, que nós atuamos nesses municípios e grande parte dos municípios amazonenses. Mas não faríamos nada sozinho. A partir do momento que o governo federal cria o Instituto Federal do Amazonas, com novos campi, e o governo do Estado cria a OEA, na verdade, essas estruturas somadas à nossa Universidade Federal do Amazonas, fizeram com que nós pudéssemos ofertar uma maior quantidade de vagas aos nossos jovens presentes no nosso interior, que muitos deles não teriam condições financeiras de virem estudar em Manaus, até por conta da sua situação familiar e da sua família. Portanto, a oferta pública de vagas no Estado do Amazonas, principalmente para os jovens do nosso interior, é feita pela Universidade Federal, pelo Instituto Federal e pela Universidade do Estado. Além disso, eu gostaria de enfatizar que o nosso orçamento, que é uma questão central também no debate, é o orçamento hoje que chega a 650 milhões de reais. Contudo, grande parte desse orçamento está voltado ao pagamento dos nossos folhas de pessoal ativa, inativa e dos nossos pensionistas. Como somos uma universidade antiga, nós temos realmente uma grande predominância dessa folha de pagamento com esse recurso. O que nos sobra para custeio e investimento é um valor muito aquém do que nós realmente precisamos para avançar. Mas nem por isso nós ficamos numa situação de desconforto. E eu sempre digo na universidade e a nossa equipe que mesmo que nós tivéssemos, e é por isso que a palavra-chave na nossa gestão se chama parceria. Por quê? Porque entendemos que nenhuma instituição, e no caso particular, a nossa instituição, ela vai conseguir avançar de forma isolada. Ela vai conseguir atender os objetivos institucionais se nós não estivermos aliançados com outras instituições. E tenho me dedicado, desde o primeiro ano de mandato, que concluí semana passada, a buscar parcerias, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, para que a gente possa cada vez mais alavancar as nossas atividades. E posso citar uma que fizemos no início do ano, professor Gedeão, com o Tribunal de Contas do Estado, uma parceria muito importante que fizemos com o Tribunal, onde estamos atuando junto com eles no projeto chamado Eco-Cidadania, onde um dos problemas que está apontado no nosso Estado é a questão do lixo nos municípios. Como atuar junto a esse problema, dos resíduos sólidos. E nós, na universidade, temos um conjunto de professores com conteúdo na área ambiental que podem, sim, ajudar esses municípios em parceria com o Tribunal de Contas, que fiscaliza esses municípios também nesse quesito. Então, nós temos um trabalho de parceria com o Tribunal de Contas do Estado para que nós possamos dar resposta concreta a um problema que é concreto. Para concluir, professor. Vamos lá. Eu vou ser... Deputado, sem ferir o tempo, eu queria só mostrar... Aqui é o slide? Não, mas eu não vou... Eu vou mostrar só os dois slides que eu acho que fica bem claro. Aqui está a nossa... Onde nós estamos fisicamente hoje, além da cidade de Manaus, vejam que são em municípios, nos diversos pontos do Estado. Benjamin Constant, ele está distante a 1.100 quilômetros de Manaus, em Lia Reta, a 1.100 quilômetros em Lia Reta. Então, vejam que é um desafio para nós esse município, atuar nesse município. Mas a universidade aqui tem curso de antropologia, por exemplo. E a maioria dos nossos alunos em Benjamin Constant são indígenas da etnia ticuna. Onde ali também há uma grande demanda do programa do MEC e da Bolsa Permanente. Eu vou só destacar, mas... Esse aqui são os nossos números atualizados. temos 30.512 alunos, sendo 20 mil na capital, 8.319 no interior. Ali os números da educação à distância que eu falei para os senhores. A licenciatura indígena, nós atuamos no município de São Gabriel da Cachoeira, é o município de maior população indígena do Brasil. Município de São Gabriel, nós atuamos lá com a licenciatura indígena. E também temos o Pafó, que eu citei os senhores, que é o programa do governo federal. O número de bolsas. Vejam que temos bolsas da Fundação de Apoio, a FAPEAM, do Estado. Bolsas da Capes, para o programa PIBIC, mas hoje, a maioria das bolsas que estamos em oferta são bancadas com o nosso orçamento, com o orçamento da UFAM. Porque não temos nenhum aluno de PIBIC sem bolsa. E para que isso acontecesse, nós entramos no programa Custeando Bolsos. Temos 39 programas de pós-graduação. E nesse momento, presidente, estamos focando nos doutorados interinstitucionais. É aquele onde a universidade que tem um doutorado oferta para nós e o nosso professor não precisa se deslocar para outro estado da federação. Aliás, eu soube, antes de chegar aqui, que ontem ainda foi fechado mais um, doutorado interinstitucional e devemos, até a data que a CAPES propõe para o envio, nós devemos fechar em 10 díteres na universidade. Também voltar aqui a outros grandes números. Aqui na inovação tecnológica, nós temos 19 marcas registradas, 55 patentes, 16 desenhos industriais e 51 programas de computador. Lembrando que nós temos na universidade o Instituto de Computação. O corpo docente desse Instituto, todos são doutores. Lá nós temos mestrado e doutorado, sendo que o doutorado é nota 5 na CAPES, sendo que a maior nota é 7. Portanto, tem um doutorado de excelência e estamos trabalhando pela nota 6 na próxima avaliação quadrional. também outros números, projetos, o número mais recente de 2018, da Bolsa PIBIT, é de 115, temos aí uma evolução em relação a números de 2016. Bom, o nosso efetivo, ativo, temos 1.608 docentes, 1.666 técnicos administrativos de educação e docentes substitutos, 255. Esse é o nosso número ativo. Aí, os dados do nosso orçamento, de 2017, a LOA, 645 milhões. Vejam, como eu falei, pessoal em cargos, que engloba a maior parte do nosso recurso, temos OCC e também investimento. Hoje, o nosso investimento está voltado na construção de prédios das nossas unidades acadêmicas, porque nem todos ainda têm sede própria. E aí, 2018, 648 milhões. Vejam que, apesar do nosso crescimento, o nosso orçamento também precisa, evidentemente, acompanhar, porque as demandas, elas não param de crescer naturalmente. Esse prédio que os senhores estão vendo, vai funcionar o curso de medicina em Coari. O curso foi criado pelo MEC, no município do Médio Solimões. Ele já está em funcionamento. Esse prédio, essa foto, ela é de duas semanas atrás, mas hoje, em termos percentuais, o prédio já está com 56% concluso. A gente espera que até início do ano ele esteja pronto para a inauguração. O curso de medicina em Coari, que já está em funcionamento. Essa é uma faculdade que nós vamos inaugurar breve, a faculdade de comunicação. O prédio já está com 90% já concluso. E, depois, nós vamos precisar solicitar o mobiliário para a inauguração, que houve desmembramento do CHL, professor Gedeão. Bom, a nossa assessoria internacional, está fechando a minha... Nós temos a meta de internacionalizar a universidade. Estamos trabalhando muito fortemente nisso. Os senhores veem naquela foto à esquerda, ali está o embaixador norte-americano, que fez visita à universidade, e ali conversamos sobre diversas parcerias. e a nossa foto aqui, onde eu apareço, eu estou com o vice-reitor da Universidade de Coimbra, estivemos lá esse ano, reafirmando a nossa relação com aquela universidade e, claro, abrindo novas possibilidades com uma universidade que tem 720 anos, uma das mais tradicionais no mundo. Aí, também, nós, para finalizar, nós temos aqui a foto onde eu estou, o reitor Cleinaldo da OEA, o reitor Venâncio, onde, finalizamos o acordo de cooperação que eu narrei aos senhores no início, e aqui a nossa, na outra foto, ao centro, ali, ao meu lado, é o reitor da Universidade da Beira Interior de Portugal, uma universidade jovem para Portugal, só tem 45 anos, mas no ranking das 100 jovens universidades do mundo que estão em expansão, essa universidade desponta, Universidade da Beira Interior. Por fim, era isso que eu queria registrar aos senhores, e dizer da minha satisfação estar aqui nesta comissão e queria saudar aqui a presença do deputado Paulo Derney que acaba de chegar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito bem, parabéns. Pessoal, muito, quero agradecer a brilhante e abrangente exposição do nosso magnífico reitor, professor Silvio Pulga. dá para a gente perceber claramente, nós estamos falando da região, deputado Paulo Derney, nosso entusiasta da região, nós temos um esforço extraordinário nessa questão da gestão das universidades, dos institutos de pesquisa na região como um todo. Esse processo de expansão, de interiorização, de consolidação, tanto física quanto acadêmica das nossas instituições é, na verdade, uma ousadia, uma garra pessoal das pessoas que exercem as suas gestões. Portanto, esse momento também, para nós, é muito importante que nós comecemos a pensar na necessidade da região norte de expandir e consolidar essas instituições. Todos nós sabemos do que significam os indicadores sociais e de desenvolvimento do Brasil. Sul e Sudeste é uma coisa à parte. Mas, quando chegamos no norte, todos os indicadores sociais vão caindo por terra. E eu queria muito da pessoa do doutor Silvio Pulga, que se estendeu um pouco mais por conta do equipamento que não correspondeu à apresentação inicial, se estendeu um pouquinho mais. Nosso tempo aqui é muito corrido, muito precioso. Mas, agradecer muito, dizer que é muito importante para todos nós. eu que sou da casa, tenho imenso orgulho de tê-lo aqui tratando dessa apresentação. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente. Queremos registrar a presença do deputado federal Remídeo Munay, do estado de Roraima. Bem-vindo e obrigada pela sua participação assídua nesta comissão. Vossa Excelência que tanto contribui para o desenvolvimento integrado na nossa região amazônica. também registrar aqui com muito orgulho e satisfação o deputado estadual Laerte Gomes do nosso estado de Rondônia. Ele que já foi prefeito da cidade de Alvorada do Oeste na querida e amada BR-429. Uma região que é onde nós estamos trabalhando muito para que o Instituto Federal de Rondônia se instale lá para ajudarmos no desenvolvimento sustentável da nossa biodiversidade do Vale do Iguaporé. e também foi presidente da Associação dos Municípios do Estado de Rondônia Aron. Obrigada pela sua presença. Passamos agora a palavra ao senhor reitor Uberlando Tiburtino Leite magnífico reitor do Instituto Federal do Estado de Rondônia CES Tecnologia Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua exposição. Pessoal bom dia a todos e a todas eu quero inicialmente cumprimentar a deputada Marinha Raup presidente da comissão já agradecer pela parceria com o Instituto Federal deputada Marinha Raup desde o início da implantação do Instituto Federal em Rondônia a instituição ela é nova começou em 2008 e a deputada junto com o senador Raup teve uma participação extremamente importante na implantação e na expansão do Instituto Federal. Cumprimentar o deputado Gedeão parabenizar pela proposição dessa audiência pública cumprimentar o professor Silvio nosso reitor e os demais colegas aqui presentes. pessoal eu vou falar de forma bem breve não apenas do Instituto Federal de Rondônia eu vou fazer uma exposição sobre os institutos federais da região norte para que vocês tenham uma compreensão da nossa rede interna na região norte a rede federal ela surgiu ela foi criada a partir das antigas escolas técnicas e Cefetes o Amazonas tinha um Cefete o Roraima também tinha um Cefete os demais estados da região norte e o Pará também tinha os demais não possuía houve uma expansão significativa a partir de 2004 da rede federal hoje nós somos 644 unidades os institutos estão completando 10 anos a criação como Instituto Federal se deu em 2008 e a gente ouve em alguns momentos a fala de que as 644 unidades foi uma decisão equivocada de criar tantas instituições só que a gente mostra aqui para ter uma comparação o Brasil comparando com os países desenvolvidos é o que tem o menor percentual de pessoas matriculadas de alunos do ensino médio matriculadas em cursos profissionais se pega a Finlândia pega a Suíça Austrália Portugal Estados Unidos todos os outros o percentual muito acima que é essa cor esse azul o Brasil apenas 8% dos nossos alunos ainda matriculados tanto instituições públicas quanto instituições particulares então há uma necessidade não de chegar mil unidades propostas inicialmente para a rede federal mas para no mínimo duplicar falando da região norte de forma específica nós temos hoje sete institutos federais um instituto por estado são 72 unidades presenciais 243 polos de educação à distância atendendo de forma mais direta cerca de 120 municípios e mais de 120 mil de 100 mil alunos aqui é o mapa da distribuição do instituto federal em rondônia para vocês perceberem a importância dessas instituições na nossa região a interiorização como o professor Silvio falou das universidades dos institutos federais esse mapa reflete bem o IFRO Instituto Federal de Rondônia está com nove unidades presenciais ao longo da BR a BR 364 que corta o estado de Rondônia e uma única unidade saindo um pouco na divisa com a Bolívia em Guajara Mirim temos hoje 143 polos de educação à distância e ainda não conseguimos atender a todo o pessoal do estado os institutos federais diferente de qualquer uma outra instituição tanto no Brasil quanto no mundo a gente trabalha com a formação de pessoal em todos os níveis de ensino o professor venâncio tem cursos ofertados em aldeias em assentamentos para pessoas que nunca entraram numa escola nunca tiveram acesso a uma educação formal os institutos tem os cursos de nível médio técnico de nível médio os cursos de nível superior graduação e pós-graduação o IFAM por exemplo já tem três mestrados sendo ofertado e os outros institutos federais começam esse ano o seu primeiro mestrado então essa é uma característica extremamente importante dessa instituição nós somos instituição de ensino pesquisa e extensão e os nossos alunos já tem acesso a iniciação científica já no ensino médio meninos com 13 14 anos já começam a ter a vivência da pesquisa e uma pesquisa pesquisa diferenciada uma pesquisa aplicada de fato voltada para a geração do produto quando ele chega no nível superior na universidade no instituto todo uma instituição particular ele já tem uma vivência uma experiência com pesquisa então ele não perde aquele tempo inicial de dois, três anos para começar a entender como é uma pesquisa para começar a escrever um artigo para começar a desenvolver um produto então essa é uma característica extremamente importante dos institutos federais matrículas a rede federal como um todo os 41 institutos em 2017 possuía cerca de 1 milhão e 4 mil matrículas e aqui os institutos da região amazônica da região norte temos hoje cerca de 110 mil matrículas em todos os níveis de ensino o Instituto Federal do Pará e o Instituto Federal do Amazonas são os dois institutos numericamente maiores tanto em termos de unidades quanto em matrículas e temos os concluintes os institutos federais os sete institutos da região norte hoje colocam à disposição da sociedade mais de 23 mil novos profissionais por ano isso é extremamente importante em todas as áreas não atuamos apenas em medicina direito algumas áreas restritas em todos os níveis de ensino o que é muito importante porque a gente não precisa somente de graduados a gente precisa de pessoal de nível médio a gente precisa de pessoas que tem uma formação inicial para que continue desenvolvendo atividade que já desenvolve então esse é um papel extremamente importante da nossa instituição o RAP aquele número ali é só para vocês terem uma ideia é a relação aluno por professor os cursos superiores o MEC aceita 18 alunos por professor no nível médio 20 alunos por professor a média dos nossos institutos da região norte é 23 alunos por professor então apesar de toda dificuldade nós temos números expressivos um problema tanto para os institutos federais mais para as universidades e qualquer uma outra instituição seja de ensino seja de pesquisa que esteja na região norte é a presença muito reduzida de doutores nós temos um problema absurdo e aí eu já coloco para a comissão é uma pauta primeiro para que a gente forme pessoas o professor Silvio estava falando a UFAM apesar de dar 109 anos vai fazer eu acho que foi uma instituição centenária ainda está fazendo parcerias com outras instituições para trazer trazer doutorado para o seu quadro imagina as instituições que começaram em 2008 então o percentual de doutores dos nossos institutos é de apenas 14% é muito baixo um percentual a gente sabe que para participar de pesquisa para concorrer de tais se não tiver o doutorado você já nem concorre então é um desafio significativo o percentual de doutores hoje está o maior é o Instituto Federal do Pará seguido pelo IFAM e pelo Tocantins isso reflete no dia a dia os projetos aqui são o número de projetos percentual de projetos da rede federal e vocês percebem que a região amazônica a região norte é a que tem o menor percentual os institutos federais é justamente por isso nós temos poucos doutores a CAPES exige também para a região norte nível 5 conceito 5 para poder fazer mintem ou fazer dintem o que é absurdo temos poucas instituições com esse conceito então temos de fazer parcerias contar com a boa vontade para que pessoas outras instituições de outras regiões queiram ir para a região norte para poder ofertar doutorado para os nossos servidores para a nossa população então tem o desafio e tem o desafio maior ainda que é a permanência dos doutores boa parte dos doutores que chegam na região norte eles já querem sair porque não tem uma infraestrutura para pesquisa não tem uma infraestrutura para ensino e querem sair querem retornar então há necessidade e aí vem o desafio deputados que eu coloco para vocês a gente não desenvolve o país apenas com segurança e com saúde há necessidade da educação e eu diria que mais ainda da educação do que qualquer um outro e para isso a gente tem de ter um incentivo para a permanência desse pessoal na região norte e esse incentivo tem que ser financeiro a saúde já tem a segurança já tem a educação tem que ser priorizada também nesse sentido senão esse reflexo aqui esse mapa a gente vai apresentar daqui a 15, 20 anos e ele de repente não vai mudar nada então a permanência de doutores a atração a formação a atração e a permanência ela é necessária se não o ensino e a pesquisa fica aqui o nível socioeconômico dos nossos alunos daqueles mais de um milhão de alunos da rede federal se vocês perceberem independente da cor da raça nós temos mais de 74% dos alunos com a família que tem uma renda per capita menor do que um salário e meio que é justamente o pessoal que é considerado vulnerável economicamente então esse pessoal que está chegando às instituições aos institutos federais eles precisam permanecer na instituição somos hoje inclusivos essa é a rede federal são os institutos mas esse pessoal está saindo porque não conseguem permanecer a instituição é pública é gratuita nas ações que oferta mas ela passa a ser particular praticamente porque eles têm de ter despesas com alimentação com transporte a gente sabe da logística da nossa região não é fácil e às vezes o transporte é mais caro do que uma mensalidade de uma escola os resultados da rede federal o ENEM e o PISA principalmente esse exame internacional onde o Brasil sempre é colocado e sempre permanece abaixo da 50ª colocação posição a rede federal o último PISA realizado ficamos em segunda em leitura a frente de Coreia do Sul a frente de países desenvolvidos em ciências ficamos em nono então existe uma qualidade da rede os cursos nota 4 instituição nota 4 conceito 4 temos um curso de agronomia no interior de Rondônia que ficou com 5 no ENAD o quinto curso de agronomia do país isso mostra que existe uma qualidade esse mais de um milhão de alunos que estão ingressando na rede federal eles estão recebendo educação de qualidade a pesquisa e aí é extremamente importante a gente colocar esse é o Instituto Federal de Rondônia em 2016 nós ficamos em primeiro lugar no INPE em registro de patentes temos hoje o Instituto Federal de Rondônia mais de 100 de 50 patentes então isso mostra o seguinte existe um potencial muito significativo mas há necessidade de fazer um investimento se não a gente perde a região norte continua novamente na situação que está aqui vem o orçamento eu aproveito o momento eu peço a compreensão dos senhores para refletirmos um pouco o orçamento da rede federal essa linha vermelha ela mostra o que deveria ser o orçamento considerando o crescimento de matrículas a linha azul é a que é a real é o que está sendo aprovado então vocês percebem que o orçamento 2017 e 2018 ficou a mesma coisa ele é menor do que 2014 quando o número de matrículas era menos da metade o número de unidades menos da metade o número de pesquisa menos da metade aqui está o custeio aqui está o investimento em 2014 a rede federal tinha 1.8 bilhões para investimento infraestrutura obras equipamentos hoje nós temos ali em 2017 chegamos a cerca de 300 milhões e esse ano 250 milhões para as 41 unidades aqui é o valor per capita por aluno dividido o custeio o custeio depois a assistência por aluno vocês percebem que é uma redução significativa 24% a menos comparado com 2015 que foi o maior valor e esses meninos que precisam dessa assistência são aqueles mais de 70% vindos de famílias de baixa renda então são instituições inclusivas mas que a gente está perdendo esse pessoal e esse pessoal é o nosso a maioria da nossa população da região norte é esse pessoal de baixa renda então há necessidade de fato de a gente se atentar para essa questão de recursos aqui só para complementar vocês percebem que dá para a gente ver entre o vermelho mais claro e o azul que o orçamento ele permanece o mesmo e às vezes até reduziu de ano para ano então é uma necessidade eu faço um apelo aqui aos senhores deputados as bancadas federais de cada um dos nossos estados tem uma participação significativa uma importância significativa para trabalhar junto com universidades institutos federais e demais instituições públicas para que a gente mantenha essas instituições expanda se possível porque ainda há necessidade porque senão a gente vai cometer uma vai trazer uma expectativa mas não vai consolidar e de repente vai abrir espaço para pessoas que não precisariam dessas instituições então muito obrigado pessoal agradecemos a exposição do professor Berlando e aqui essa presidência junto com os colegas dessa comissão assume aqui o compromisso de fazer dessa comissão instrumento para a integração das instituições de ensino da região amazônica uma proposta feita pelo deputado Gedeão nesta audiência na certeza que nós temos que nós temos que aqui debatermos e nos posicionarmos com relação ao orçamento da rede federal ao investimento e custeio e também da assistência para os nossos alunos bem como do investimento para a pesquisa para benizamos pelos processos escolares de todas as instituições aqui na questão de conceitos assumimos aqui o compromisso de debatermos aquilo que foi nos chamado a atenção com relação a permanência de criarmos instrumentos de valorização e valoração dos profissionais principalmente naquilo que o professor coloca da importância para o ensino para a formação como para a pesquisa com relação a formação de doutores e sua permanência bem como todos os profissionais na região acredito que com relação aquilo que se coloca do ensino à distância entendemos que é importantíssimo debatermos um instrumento de parceria interinstitucionais assim como nas instituições federais bem como nas estaduais eu acho que é um momento propício que nós temos essa audiência e podemos ouvi-los e também acredito que toda a informação que o senhor passa para nós da instalação dos institutos na nossa região amazônica em todos os estados o número de atendimento por município e por alunos faz nós aqui temos a certeza que a criação e a instalação dos institutos foi de suma importância claro que aqui poderíamos estar parabenizando por cada ação feita pelas patentes e o primeiro classificação daquilo que almejaram mas eu acho que esse momento nos faz aqui assumirmos esse compromisso para o desafio que temos e aqui foi colocado várias vezes esse termo o desafio que temos ainda no ano de 2018 o deputado Gedeão se esforçou muito para que fizéssemos essa audiência agora que todos nós sabemos do calendário que temos no Brasil esse ano a Copa do Mundo não fomos tão exitosos mas temos ainda o calendário eleitoral e após teremos aqui o debate do orçamento 2019 e essa comissão se coloca à disposição para novamente podemos reunirmos e debatermos esse tão importante instrumento que é esse tão importante instrumento que é o orçamento quero registrar aqui a presença do vice-presidente dessa comissão deputado Marcelo Cass do Piauí ele foi ministro da saúde e atendeu para nós aqui a região amazônica queremos agradecer registrar também a presença do deputado Edmilson Rodrigues do Pará sua presença que é muito importante para nós deputado professor Belando muito obrigada pela sua exposição e agora convidamos para vir aqui à mesa pedimos agradecendo o professor Belando e professor Silvio Puga e convidamos Isabela que representa aqui o ministério da ciência e tecnologia e o professor Sérgio do instituto Leondas e da Fiocruz de Manaus presidente me tem um minutinho para uma proposta tem o senhor a palavra enquanto a mesa se arruma é verdade que o orçamento o orçamento 2019 só será aprovada no final do ano então nós temos um tempo ainda para fazer esse esforço que vossa excelência se compromete fazer mas hoje possivelmente entrará em debate será aprovada a LDO então eu faria assim primeiro a comissão é ampla e pode assumir um compromisso já previamente assumido pela presidente mas acho que cada autoridade acadêmica podia cumprir esse papel de conversar com as lideranças dos seus estados ou não porque tem dois dispositivos que se aprovados como diretrizes vai inviabilizar o orçamento uma é o artigo 15 que determina uma redução em 2019 de 10% dos gastos administrativos então o reitor acabou de falar aqui e ele já deve saber o que significaria reduzir ainda mais Venturiere 10% dos gastos administrativos isso está na proposta que deve ser votada a reunião começa agora 11 horas acho que lá pela tarde volta e o outro dispositivo é do próprio senador Bibi que restringe impede qualquer lei qualquer ação institucional que implique em concursos criação de cargos criação até de funções você nem cria cargo mas se quiser estabelecer uma função para um pesquisador da Embrapa ou da Universidade Federal do Amazonas que seja nova por conta de um novo programa financiado vamos dizer internacionalmente você estaria proibido e assim vantagens inclusive benefícios qualquer mexida na estrutura de carreira realmente é bem amplo para impedir qualquer gasto com o pessoal ou direitos assim dos trabalhadores digamos do sistema do serviço público em geral do sistema de ciência em particular essas são duas informações é mais amplo claro é uma lei de diretrizes orçamentária mas esses dois positivos acho que o segundo é um oh meu Deus 94A está certo mas esses essas duas questões se aprovadas hoje já passam a ser diretrizes e que vão digamos assim constituir um orçamento já com maiores restrições nós agradecemos a contribuição do nobre deputado e coloca que a disposição depois do deputado Gideão tão logo conclua essa audiência pública e estamos aqui correndo contra o tempo em termos de horário pelo próprio colega coloca isso o horário que teremos para fazer essa ação acho que é muito importante a sua colocação passa a palavra agora a senhora Isabela Batista de Reis de Paula diretora substituta de gestão das unidades de pesquisa e organizações sociais do Ministério de Ciência e Tecnologia Inovação e Comunicação vossa senhora tem 10 minutos para sua exposição eu gostaria que a gente eu sei que são tantas as informações mas que a gente pudesse aqui ter um momento que cada um possa se expor e aí abrimos para o debate considerando que nós temos ainda uma agenda do Congresso Nacional Bom dia a todos e todas eu peço licença para fazer um cumprimento informal a todas as autoridades todos os presentes estou muito feliz agradeço o nome do Ministério o convite para a gente estar aqui sou servidora pública do Ministério do Planejamento e atualmente atuo na diretoria de gestão das unidades de pesquisa e organizações sociais a nossa função primordial é garantir recursos dentre outras orçamentários sejam eles orçamentários ou por outros instrumentos para as unidades de pesquisa não só da Amazônia mas do Brasil inteiro e a gente sempre tem um um artigo da Constituição Federal que a gente leva como assim é a nossa missão ele é o 218 e ele fala o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico a pesquisa capacitação científica tecnológica e inovação a pesquisa científica básica e a tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado prioritário o que é tratamento prioritário então isso é uma frase que eu gostaria de deixar aqui para no final a gente retomar a gente está passando por uma recessão econômica e diante disso o Estado teve que promover um ajuste fiscal entretanto esse ajuste fiscal ele aconteceu de forma linear você tem que cortar gastos mas você corta gastos de uma área onde o investimento ele vai trazer um retorno enorme para a sociedade para a gente parecer uma estratégia equivocada mas é a realidade que a gente tem hoje a gente sabe que o orçamento ele é uma iniciativa do executivo mas ele depois ele vem para também ele vem ser aprovado no Congresso Nacional eu acho que é importante que o Congresso os institutos que a gente se mobilize para reverter essa questão do corte linear sendo que o orçamento da ciência e tecnologia no Brasil hoje já não é um grande orçamento se a gente comparar com outros países como a Coreia que é 4% do PIB a China que já está superando o Coreia a gente está em quase 1% do PIB quando vem um corte esse corte nos atinge de maneira mais drástica não obstante dentro desse cenário do corte o que a gente tem feito lá no Ministério a gente conversa diariamente semanalmente com a equipe econômica e desde 2016 a gente tem conseguido recuperar parte do orçamento para os institutos de pesquisas na realidade para os institutos da Amazônia que a gente é responsável pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia que fica em Manaus o INPA o Museu Paraínte Emílio Gilde e o IDSM que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá que fica em Tefé na Amazônia em 2016 a LOA para o INPA era de 23 milhões a gente conseguiu fazer uma recomposição orçamentária de 35 milhões em 2017 a LOA foi de 14 milhões foi um corte bem drástico e a gente conseguiu recomprar para 42 milhões até maior do que no ano anterior e nesse ano a LOA de 25 a gente recompôs para 35 agora essa recomposição orçamentária ainda barra num outro obstáculo legal que é a emenda constitucional 95 que limitou os gastos do governo então esse corte essa suplementação ela significa um corte numa outra área então é mais um apelo assim como cidadã e servidora pública que eu faço para todos nós cidadãos deputados repensarmos ou instituímos mecanismos para que a ciência e tecnologia possam garantir seus investimentos independente da do ajuste fiscal ele é importante mas a gente precisa ter instrumentos para garantir o crescimento do investimento mesmo que a gente tenha conseguido garantir para os institutos da Amazônia um orçamento equivalente pelo menos para manutenção das suas atividades outras áreas foram prejudicadas e isso a longo prazo a gente não vai conseguir manter trazendo ainda mais um fato a gente tem hoje um decreto que é o decreto 2938 de fevereiro desse ano que ele também traz instrumentos que facilitam a arrecadação por parte dos institutos de recursos junto à iniciativa privada ainda assim em alguns casos esse recurso tem que ser alocado no orçamento e mais uma vez a gente bate na limitação do teto então eu acho que a gente precisa a nossa função a gente tem estudado ali instrumentos que permitam que a gente consiga buscar investimentos no momento de recessão junto à iniciativa privada sem infringir nenhuma norma constitucional de teto de gasto esse é o nosso principal apelo é isso que eu vim trazer o ministério está à disposição para discutir com vocês essas questões orçamentárias e legais e muito bem palmas para a nossa convidada agradeço muito a sensibilidade da da Isabela a despeito que está representando o ministério da ciência tecnologia mas bem realista quanto as nossas limitações todos esses instrumentos de decisões políticas que nos afligem que nos impedem de consolidar o nosso desenvolvimento o mais radical possível nós ouvimos antes da Isabela a apresentação do do reitor do efete de rondônia e vimos quanto nós perecemos no Brasil mas sobretudo na região norte com essa questão de política pública de educação de formação dos quadros de inteligência nós estamos falando de um texto do território nacional na Amazônia onde nós precisamos prover a região de equipamentos mas sobretudo de inteligência de condições de uma política pública de fixação de técnicos de cientistas preparados que sejam capazes de promover efetivamente o nosso desenvolvimento com sustentabilidade tudo que você expôs Patrícia Isabela de certo modo é conhecido de nós que militamos na área política dos dirigentes aqui mas é muitíssimo importante a gente saber dos apelos que vocês também sentem por dentro da instituição diferente um pouquinho daquilo que o Foucault falava do micropoder diz que tem gente que mesmo no seu posto pouco significativo mas ele exerce um poder às vezes repressivo está lá torcendo pela política equivocada que a gente presencia pelo país inteiro essa nossa audiência tem essa essa finalidade também comprometer pessoas aqui fazemos um grande pacto nós estamos na hora repito muito adequada de uma profunda crise para nós redesenharmos o que nós queremos para o futuro sobre rapidamente devia não falar agora para não perder tempo mas depois eu falo é melhor eu quero convidar o próximo apresentador doutor Sérgio Bessa que é do Instituto Leônidas e Maria Derno quer dizer Fiocruz da Amazônia por favor mais simples né fique à vontade bom dia agradecer a deputada Marinha Raup e professor Gedeão Gedeão Amorim pelo convite e com isso agradeço a todos os demais presentes aqui no nosso encontro bom eu vou falar um pouco sobre a Fiocruz Amazônia a Fiocruz e o seu papel na Amazônia a presença da Fiocruz no Brasil inteiro nós estamos em vários estados da federação brasileira sendo que nós nos localizamos no Amazonas nossa sede e como a tônica do assunto hoje principal é sobre os cortes em orçamento e sobre a questão orçamentária que é um dos pontos principais da nossa conversa os cortes de orçamento no Ministério da Saúde e dentro da Fiocruz tem sido extensos como tem sido bastante noticiado e quando esses cortes acontecem eles praticamente é claro ele é rateado em quase todas as unidades da Fiocruz e nós temos unidades com diferentes perfis nós temos unidades de produção de medicamentos unidades de produção de vacinas unidades de produção de kits de diagnóstico e é claro que esse corte não pode ser de uma forma tão extensa dessa forma distribuído igualmente pelas unidades e com certeza que a Fiocruz Amazônia também representa um dos menores orçamentos que toda a Fiocruz tem é uma unidade que acaba sofrendo muito com essa problemática dos cortes bom falar da saúde na Amazônia é uma coisa única ao mesmo tempo em que a gente tem um perfil epidemiológico misto na Amazônia ao mesmo tempo em que a gente tem altos índices de doenças infecciosas e parasitárias nós temos as doenças crônicas degenerativas como câncer doenças cardiovasculares diabetes todas essas elas são semelhantes ao Brasil inteiro temos também acidentes e violências semelhantes ao resto do Brasil e também as mortes por causas não determinadas ela é muito alta na questão da Amazônia sem dúvida nenhuma que essa questão desses determinantes naturais da biodiversidade toda que complexa que existe na Amazônia junto com esses determinantes sociais que causa uma grande complexidade que levam para esse perfil epidemiológico misto um perfil epidemiológico misto que a gente encontra apenas na Amazônia bom essa é a nossa Amazônia ela não só está dentro do Brasil como ela está em sete países ela está distribuída em sete países e se vocês prestarem atenção a Venezuela a fronteira a capital Caracas não é no litoral mas é uma cidade que é virada para o oceano para o oceano a mesma coisa Colômbia Equador é mais no alto mas no Peru ou seja todo esse espaço da Amazônia que a gente encontra na fronteira do Brasil praticamente é um deserto de assistência por esses outros países porque praticamente esses países eles estão ligados diretamente para o oceano e esse lado da Amazônia ele é muito abandonado fazendo com que a gente tenha uma mobilidade muito grande nas populações para o lado brasileiro através de assistência médica procurando assistência médica de básica de malária a qualquer outra coisa sem falar num grande problema que hoje a gente enfrenta que é a questão da crise na Venezuela a crise na Venezuela tem causado danos absurdos a saúde do Brasil a gente tem visto sarampo epidemias de sarampo que todo dia a gente está falando isso há muito tempo mas parece que precisa acontecer no Rio de Janeiro ou acontecer em São Paulo para que as autoridades tomem alguma prevenção para isso isso demonstra claramente a fragilidade de um sistema de vigilância epidemiológico eu estou falando de Venezuela agora eu vou falar ali da tripse fronteira de Colômbia Peru e Brasil a entrada do narcotráfico uma área totalmente abandonada pelas autoridades e pelo sistema de saúde também isso torna a Amazônia um grande complexo e também a dificuldade que a gente encontra de integrar com esses países nós temos uma imensa fronteira vocês podem ver a extensão da nossa fronteira a entrada e na Venezuela a entrada está cada vez pior já temos sarampo já temos o primeiro caso de poliomielite e lembrando que a nossa cobertura vacinal é abaixo de 56% em sarampo já faleceu criança com sarampo em Manaus boa vista vários difiteria pessoal de Roraima aqui sabe da realidade quem está indo na Amazônia que vai para Roraima sabe a realidade que é sem falar nas outras doenças e nas viroses bom como que a Fiocruz Amazônia trabalha com isso a Fiocruz tem um tem um de 4 em 4 anos ela convoca o que a gente chama do congresso interno que reúne todas as unidades e todos os servidores da Fiocruz com delegados escolhidos por unidades e que faz um debate sobre o planejamento do que vai ser os próximos anos na Fiocruz e o que vai enfrentar então nós acabamos nosso congresso interno e conseguimos mobilizar no nosso congresso interno uma tese esse documento é discutido aprovado por diversas por plenária é aprovado por todo por grupos de trabalho e por toda unidade nós então decidimos uma tese a Fiocruz se sensibilizou como uma tese específica para a região Amazônica que foi a tese 9 que é que se baseia em vários pontos pelo cenário nacional e internacional e a importância que a Amazônia representa para o mundo e sobre a grande capacidade a possibilidade da Fiocruz Amazônia ser a porta de entrada do sistema da Fiocruz nós produzimos vacinas nós produzimos medicamentos recentemente inauguramos uma unidade no Ceará de produção e nós também produzimos embrionamos plantas de plantas de produção de medicamentos em Moçambique porque a gente não pode fazer isso na Amazônia então a Fiocruz assumiu o compromisso de tentar fazer com que a gente consiga chegar a isso através utilizando as características da região e dos parceiros todos locais se colocando no cenário aberto para discussão na questão de fomentar a instalação de indústria de transformação de insumos com base em recursos amazônicos com a expertise que a Fiocruz tem nessa parte de produção e de implantação desses processos a criação de um fundo de fomento à inovação articulando tudo isso com os agentes nacionais e internacionais como ações estratégicas e principalmente fomentar a formação de recursos humanos a gente falou por que fazer isso na Amazônia a gente tem um dos maiores complexos industriais do Brasil de eletros e eletrônicos tem todo o arcabouço preparado para que a gente possa fomentar uma indústria de outra uma nova matriz para a Amazônia e com isso poder desenvolver a nossa região e para isso a gente precisa formar recursos humanos específicos uma coisa é você ter uma fábrica de um componente eletroeletrônico de Samsung ou outra empresa qualquer outra coisa é você ter uma fábrica para produzir medicamento você tem que fazer um processo de formação longo com a população e com as pessoas e em parceria com o governo tentar implementar esse processo com o SUFRAMA sejam os atores que estejam envolvidos nesse processo bom entretanto todas essas nossas ações elas estão muito desequilibradas atualmente perante a questão clara de orçamento como foi falado aqui a questão de orçamento é muito preocupante porque a gente abre as portas da Fiocruz gastando 60% do meu orçamento anual em custeio para abrir a porta em gastos condominiais em água luz segurança manutenção sobra muito pouco para investimento muito pouco a quantidade de recurso que vem para investimento está muito baixo a quantidade do custeio que vem para a Fiocruz como um todo está muito baixo perto da capacidade de investimento da quantidade de recursos para investimento há um desequilíbrio muito grande fazendo com que a Fiocruz negocie várias vezes com o Ministério de Planejamento redução troca de recursos de capital por custeio para poder fechar as contas no final do ano e isso não é diferente na Fiocruz da Amazônia bom com parte de um plano de ensino obedecendo essas diretrizes que foram traçadas no Congresso Interno da Fiocruz na Fiocruz no todo nós temos uma proposta de cursos para o quadriênio de 2018 a 2021 uma coisa que eu chamo atenção que é um mestrado profissional em saúde pública na Amazônia no contexto da Amazônia a gente precisa capacitar os gestores das secretarias de saúde a gente precisa capacitar os técnicos das secretarias municipais estaduais de saúde no Amazonas porque só com a capacitação desses dos gestores em políticas públicas em gestão financeiro e tudo isso que a gente vai conseguir ter até uma melhoria de utilização do próprio recurso que a gente tem no orçamento então nós precisamos fazer um mestrado profissional nós estamos abrindo tentando abrir agora negociação para começar esse mestrado profissional a Fiocruz já tem mestrado profissional em outras unidades mas o nosso interesse é que a gente abra um na Amazônia de saúde pública que é um problema grande na região amazônica e com o pessoal da Amazônia e também a gente tem planejado alguns cursos de atualização e lato senso ou seja especialização na Amazônia é muito importante ainda esse nível de cursos porque esses cursos ajudam a gente conseguir dar uma nivelada no conhecimento e impulsionar essas pessoas para que elas possam ir para um mestrado mais qualificadas e também renovando o estudar muitos desses gestores muitos dos técnicos estão parados há muito tempo sem estudar eles precisam ser despertados para a importância de manter a educação continuada e de voltar a estudar então esses cursos de atualização e especialização eles funcionam muito bem dentro desse sentido em toda a Amazônia a ideia nossa é que a gente vai trabalhar em todas as regionais de saúde o estado do Amazonas ele é dividido em nove regionais de saúde que obedecem o fluxo do que é a Amazônia o fluxo das águas o fluxo das calhas dos rios que promovem os encontros entre as populações e as cidades e os municípios mais próximos então vários cursos de atualização desde gestão básica de atenção de saúde educação popular gestão do cuidado gestão da vigilância e saúde e organização e funcionamento do SUS esses 17 cursos isso chega a 4 milhões e meio mais ou menos isso é muito para o nosso orçamento a gente precisa desses recursos vou concluir agora vigilância epidemiológica isso aqui eu fecho essa é a parte de pesquisa da qual a gente acha que é super importante para a Amazônia que é a vigilância epidemiológica visto a entrada dos patógenos a grande mobilidade que a gente vê pelas fronteiras as entradas posso falar para vocês que o Aedes aegypti que hoje causa dengue, zique e chikungui um grande problema nacional ele foi reintroduzido no Brasil através do estado de Roraima vindo pelo Caribe pelas estradas cadê a nossa vigilância? então a gente tem um curso a gente atualmente faz um curso de especialização em atenção primária e vigilância epidemiológica na tríplice fronteira juntando atenção básica e vigilância em saúde por quê? baseado no exemplo que aconteceu com o Zika quando o Zika aconteceu a gente só foi capaz de detectar e dar resposta porque a gente teve uma atenção básica que olhou e informou a vigilância se a gente não procurar unir e integrar esses setores na saúde a gente vai ser pego de surpresa por várias coisas então a gente faz esse curso na tríplice fronteira com o Peru Colômbia e Brasil com o Tabatinga nós fazemos junto com o IFAM com o professor Dirceu que é o nosso colaborador lá nós estamos fechando a turma agora em outubro e estamos com demanda imensa de repetir o curso esse curso esse curso é ajudado financeiramente como parte de recursos da OPAS e do Tesouro mas infelizmente nós não vamos ter condições de continuar esse curso na fronteira um espaço estratégico que se traduz esse espaço estratégico em soberania nacional pela movimentação e pela área que é uma área perigosa de narcotráfico e de diversas outras coisas que acontecem na região fechando aqui a gente vê como vigilância epidemiológica alguns passos importantes que a gente vem fazendo como desenvolvimento de diagnósticos tudo é virose não é? tudo é virose? não não é dengue, zika, chikungunya na Amazônia nós temos Maiaro e Oropux que são dois vírus que vão bater aqui vão bater aqui faço esse alerta porque é questão de tempo vocês vão lembrar isso eles vão bater aqui podem ser transmitidos pelo Aedes podem eles ocorrem frequentemente na nossa região amazônica então nós temos o diagnóstico patenteado nosso feito procurando fazer essa busca demonstrando que isso já existe já está circulando tanto na população de vetores quanto na população humana esses vírus é questão de tempo capacitação técnica é o que eu falei para vocês a formação de recursos humanos a cooperação com países amazônicos dentro desse quadro de vigilância epidemiológica a gente tem uma rede de colaboração com a Colômbia com a Venezuela pessoal da Guiana e Peru formando e Equador também tentando fazer que a gente não pode ver a Amazônia como do lado brasileiro a gente tem que entender que é um território entender a Amazônia como um território esse é o principal olhar e para isso nós temos uma grande colaboração com o Exército Brasileiro se firmando o Exército Brasileiro nos cedeu um espaço do seu espaço físico para a gente construir uma nova sede porque atrás disso tudo vem uma coisa que está acontecendo muito grande que os senhores devem ter acompanhado no plenário que é uma questão muito grave que é a questão das regulações cada vez mais para pesquisa e na pesquisa biológica são regulações muito sérias a gente não pode mais trabalhar como trabalhava em 1980 como eu trabalhava na Fiocruz no Rio de Janeiro com o doutor Leone das Dini sem jaleco sem luva tudo isso as instalações tudo isso leva a gente a diagnósticos novos a essas coisas que existem na mata e que podem se transformar em problema de saúde para o Brasil e para a nossa população a gente precisa estar preparado para isso e ter infraestrutura necessária para isso então nós temos uma parceria com o exército um projeto piloto recebemos a doação de um terreno agora a construção da nossa sede está paralisada porque os recursos todos de investimento como vocês sabem foram paralisados foram cortados então ficamos a gente pode formar gente pode publicar artigo está na ponta na ciência mas a gente não tem estrutura física a gente não tem competição a gente fica fora da competição a gente vai pegar as amostras e levar para onde? para os Estados Unidos para trabalhar lá esse é um problema muito grande de infraestrutura e outra coisa que alerta aqui o custo amazônico o custo amazônico não é o custo do sudeste um metro quadrado no sudeste é um metro quadrado na Amazônia é outra construção o transporte eu vim de Manaus para cá o preço da minha passagem foi quase 800 reais e de volta é sério vocês vêm de Minas Gerais em meia hora vai hoje almoça em casa sai de manhã chega de tarde em casa uma hora boa de passagem uma hora boa é mais então é vou finalizar vou finalizar só fechando isso porque além do custo isso precisa ser observado nos orçamentos o custo da Amazônia é mais alto como é que eu ponho uma equipe de saúde para atender lá em São Gabriel da Cachoeira professor não é quando ele falou em relação a questão de fixar antigamente existia um decreto que foi cortado que era 15% para quem trabalhasse a mais no salário para quem trabalhasse na região norte esse decreto acabou em 97 uma coisa assim outra coisa evasão foi aprovado a medida o decreto aportaria 193 de remanejamento de servidores isso é um isso é um desastre para a Amazônia isso é um desastre foi recentemente aprovado é e quando a gente fala eu gostaria de é fechar com um grande pesar da situação que atualmente o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em particular o IMPA está passando essa é uma coisa que precisa ser revertida de alguma forma precisa ser revertida de alguma forma vocês sabiam que o Brasil tem dois prêmios nobels quem sabe que o Brasil tem dois prêmios nobels ninguém sabe dois pesquisadores do IMPA que participaram do prêmio nobel de mudanças climáticas doutor Felipe Fonsein americano mas já vive no Brasil mais de 30 anos três filhas e professor Niro e August faziam parte do grupo que ganhou o prêmio nobel das mudanças climáticas cadê a valorização disso? ninguém vê né? então é um instituto com grande capacidade é é uma pena o que está acontecendo eu tenho colaboradores lá dentro do IMPA é é um sentimento triste de ver rateamento de telefone de telefone para portaria porteiro eletrônico porque não tem mais segurança é triste ver os alunos fazendo faxina no laboratório semanalmente se revezando laboratórios para fazer faxina em banheiro isso é a realidade então essa situação precisa ser revertida da mesma forma que o custo amazônico precisa ser revertido e a parte de saúde na amazônia é uma questão de soberania gente é uma questão de soberania nacional a gente ter saúde ter profissionais qualificados porque senão a gente não muda esse cenário na amazônia de jeito nenhum tá? então seriam esses os principais pontos aqui é a foto lá do nosso instituto aqui no cantinho o professor Leônidas e Maria Dini receberam o prêmio de maiores parasitologistas do terceiro mundo antes do falecimento do doutor Leônidas e Maria Dini do qual eu me orgulho muito de ter sido aluno dele e enfim eu gostaria também fechando professor ver a possibilidade de que talvez essa reunião não fosse uma só por ano talvez se pudesse ser convocada algumas vezes para acompanhar o desenrolar do ano para que a gente pudesse talvez ter um diálogo maior uma aproximação maior com os senhores nesse enfrentamento dessas dificuldades que o Brasil está passando e a região amazônica está passando também nós agradecemos muito obrigado nós agradecemos doutor Sérgio e agradecemos as suas exposições e nos chama atenção para os desafios a Fiocruz como porta de entrada na Amazônia a capacitação a formação a infraestrutura os custos a competição o custo amazônica a capacitação técnica a preocupação com a soberania e com a valorização dos profissionais que nós já temos na nossa região bem como oportunizando aquilo que o professor Uberlando já colocou o professor Uberlando também que é coordenador do fórum de reitores da região amazônica por isso da sua exposição regional eu queremos agradecer e dizer que essa presidência dessa comissão aqui os convida nessa iniciativa do professor deputado Gideon de fazer essa audiência pública os convida para logo na primeira reunião desta comissão após o recesso aqui nós propormos a criação de uma subcomissão permanente das instituições de ensino superior e pesquisa na Amazônia eu acho que isso vem de encontro com aquilo que foi colocado e que nos oportunizará fazer com que todas as informações aqui trazidas possam não só nos oportunizar um debate mais aprofundado bem como dos encaminhamentos eu quero aqui com o maior carinho e respeito passar a presidência ao meu colega Gideon que foi o autor da proposta desse requerimento de audiência pública bom ouvimos a Isabela e ouvimos o Sérgio ambos muito importantes vejam quanto apaixonante e de certo modo desalentante um discurso de uma amazônida de uma pessoa que está por dentro nós não podemos dar conta da nação nem do nosso país se a gente não tiver cuidado com esses detalhes são grandes detalhes são estruturais e são vitais para manutenção de uma nação como o Brasil quero agradecer aos dois palestrantes quero lhe solicitar que permutem agora com o doutor Antônio Venâncio que está aqui e com o Adriano Venturiel muito obrigado deputado Gedeão presidente deputado Gedeão presidente por favor eu gostaria de sugerir que o senhor convidasse mais um expositor considerando que o senhor vai presidir agora a comissão está oportuno obrigado convido então o doutor Paulo Maurício por favor Paulo Maurício enquanto ele chega passo a palavra de imediato ao professor Antônio Venâncio que é o nosso magnífico reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas com a palavra bom dia a todos gostaria de saudar e parabenizar o professor Gedeão por essa propositura eu acho que é o momento mais do que oportuno para uma busca inclusive de soluções conjuntas para os problemas que nos afetam em especial na região amazônica eu gostaria de fazer uma fala em complemento o que nosso colega Reitor Berlando falava em parte eu creio que também até do professor Pulga a gente vai ser bem direto né e na linha do que o nosso colega da Fiocruz também apresentou a gente vai ter alguns pontos assim que nós que vivemos em especial no Amazonas que temos campos nas regiões do município mais distante do estado e eu falo aqui do município de Eirunepé que dista aí próximo de 2.400 quilômetros de linha fluvial coisa de 16 dias de barco saindo de Manaus né então a gente vence e nós sabemos dos problemas daquilo que realmente nos afeta eu gostaria de fazer menção há uma situação já que nós tratamos também da questão de pesquisa é que na rede federal falo dos institutos apenas os professores os docentes podem receber fomento bolsa para trabalhar a questão da pesquisa no entanto nós temos técnicos administrativos nós temos os TAI com formação com capacidade suficiente também para o desenvolvimento de atividade dessa natureza não só pesquisa como também questão de extensão e hoje isto é limitado por questão legal ou seja nossos técnicos da rede não podem receber fomento para o desenvolvimento de pesquisa no âmbito da nossa instituição existe um projeto de lei de relatoria do deputado Gideão que prevê algumas mudanças mas eu gostaria de que fosse feita a inclusão nesse projeto da questão da extensão já que trata de pesquisa inovação e desenvolvimento então isso seria muito positivo isso é uma grita aos colegas da rede federal em especial dos institutos não sei se acontece isso também nas universidades mas isso é uma grita um reclame muito grande em função dessa regulamentação então isso nos ajudaria muito porque é um complemento as ações de pesquisa no âmbito das instituições dizer que as leis inclusive a lei que criou os estudos federais ela direciona apenas para o docente docente e para o discente mas exclui os técnicos administrativos já que não regulamenta e não trata do tema a outra situação é a questão da adicional de atividade penosa ou seja o colega falava ainda há pouco de regiões de triples fronteira e os artigos 70 e 71 da 8.112 ela prevê esse adicional aos servidores públicos federais que estão em atuação nas regiões de fronteira e eu falo isso de até 150 quilômetros regiões de até 150 quilômetros no entanto nós também não recebemos e eu falo isso não só dos institutos como também a questão das universidades em especial da Amazônia várias tentativas já foram feitas inclusive com incursões judiciais mas todas foram negadas por quê? porque o Ministério de Planejamento não regulamentou o que prevê o que está escrito nos artigos 70 e 71 da Lei 8.112 então eu falo disso por quê? porque esta é uma ação que vai contribuir para a permanência dos nossos servidores nessas regiões e isso atinge boa parte dos nossos municípios e eu lembrava disso quando o senhor Sérgio da Fiocruz falava da região lá de Tabatinga lá com o nosso colega com o Diceu que desenvolve um trabalho no entanto todos os servidores que estão ali alocados não tem incentivos e diga-se de passagem na região amazônica em especial no Amazonas a maioria dos municípios servidores não conseguem receber nem auxílio transporte por quê? porque nós não temos transporte público regulamentado então há uma dificuldade para garantir a permanência dos nossos servidores nesses municípios nessas regiões aí e o IFAM assim como a OEA como a UFAM nós estamos distribuído aí dentro dos diversos e de municípios bem distantes em relação a Manaus conforme eu falava ainda há pouco nós estamos lá no município de Lábrea no Médio Purus São Gabriel da Cachoeira no Alto Rio Negro Tabatinga no Alto Solimões no Médio Juruá lá no município de Eru Nepé enfim carecemos de apoio isso se estende a região norte como um todo e eu estou falando de um item quando eu falo de região de fronteira no entanto nós não temos nenhum incentivo que garanta a fixação dos nossos servidores nenhum há tempos atrás já houveram algumas manifestações eu creio que foi retirado inclusive tinha um auxílio interiorização alguma coisa dessa natureza na rede federal nós temos uma proposta e nós vamos encaminhar isso para que isso volte a acontecer seria um adicional incentivo a fixação baseado em distâncias e eu falo de distâncias aqui não só aérea nem só terrestre também porque a região amazônica especial o Amazonas as hidrovias são as nossas estradas e aí muda totalmente e com isso nós precisamos fazer com que os servidores que estão em instituições investidos em cargos nessa região tenham um incremento tenha algum incentivo em relação a sua fixação a sua distância em relação a Manaus e quando nós falamos disso já chegou na instituição e claro não aconteceu em função do valor que para ir e retornar dinheiro na EP nós gastaríamos 5.765 reais então você imagina uma viagem e é um voo na semana está certo é difícil até a reitoria visitar essas unidades esta é a nossa realidade mas isso se estende parte do Pará também nessa situação parte da região de Roraima também então nós precisamos de fato consolidar esforços para reverter alguma dessas ações e a questão do custo amazônico eu tenho que falar da questão do custo amazônico porque custo amazônico é o seguinte os recursos são os mesmos distribuídos para qualquer região do país no entanto nós estamos hoje por exemplo construção de um campus lá no município de Eironepé 32 dias de balsa para chegar material até Eironepé e com previsão do período de cheia do rio porque se secar a balsa não vai subir está certo então o que eu quero dizer é que o custo é o mesmo no entanto as especificidades da Amazônia nos fazem diferente e nós precisamos trabalhar ações que possam mitigar pelo menos em parte né esses desafios que nós encontramos na nossa região e nós tivemos em busca de informações a esse respeito já existe um projeto de lei que foi iniciado lá no Pará com relação ao programa livro didático houve um incremento de 30% na aquisição e distribuição para a região no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida a questão da logística é 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 a região e eu gostaria de somar nesse sentido que é as instituições aqui presente os parlamentares aqui presente é pudessem fortalecer essas ações para que a nossa região ela ela pudesse suplantar alguns números que nós nos encontramos em déficit porque a única forma de fazer com que esses números possam ser revestidos é tratar diferente o diferente e nós nós somos diferente nós temos as nossas especificidades o nosso regionalismo que ele ele precisa de alguma forma ele ser ele ser revisto por último é só reforçar algumas das falas que a Isabela falava né a questão da receita própria é às vezes a gente corre na instituição para fazer captação de recursos mas é impedido de utilizar porque senão isso vai ser descontado do teu orçamento ora com o orçamento dificilmente se consegue fazer investimento no âmbito da instituição se consegue ampliar mas ao mesmo tempo nós estamos limitados com um teto que nós não podemos gastar então nós precisamos trabalhar nesse sentido a outra situação seria a garantia de percentuais de emendas tanto impositivas tanto emenda de bancada que pudesse direcionar e trabalhar a questão da educação e da saúde isso teria um lucro muito grande porque de qualquer forma isso vai estar dentro do sistema quer seja a nível estadual quer seja a nível federal ou municipal então nós precisamos trabalhar nesse sentido muito obrigado muito bem muito obrigado ao obrigado obrigado ao doutor Antônio Venâncio Antônio Venâncio tem uma participação muito grande muito importante na expansão da rede de IFET para nós lá o IFAM Instituto Federal do Amazonas ao longo do nosso estado nosso estado como sabem quase 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados de área essas instituições federais elas representam um imenso avanço e o doutor Antônio Venâncio tem essa responsabilidade na expansão nós já éramos antigamente 2, 3 15 unidades hoje somos 15 já espalhados pelo interior já representam um grande progresso mas nós estamos pagando caro cada uma pessoa existencialmente nessas instituições para que isso aconteça dado essa condição geral que nós estamos aqui ratificando situação de financiamento público no Brasil eu quero registrar a presença muito importante do deputado Abel Mesquita do DEM de Roraima cadê o doutor Abel? já saiu? só veio aqui dar um cheiro então tá bom muito obrigado e eu passo a palavra de imediato ao doutor Adriano Venturieri chefe geral da Embrapa Amazônia Oriental bom dia bom dia a todos bom dia a todas primeiro lugar quero agradecer ao deputado Gideão pelo convite fazer um um agradecimento e uma saudação especial meu professor o deputado Edmilson Rodrigues meu professor na graduação e é uma pessoa também que sempre tá nos ajudando sempre tá ao lado da pesquisa eu vou pedir licença que eu vou fazer uma apresentação rápida eu vou procurar me deter ao tempo mas eu preciso fazer uma disposição e eu vou me levantar um pouquinho eu vou tentar ser bem objetivo bem prático sobre o tema que foi colocado principalmente sobre a situação das instituições de pesquisa e ensino na Amazônia primeiro ponto já foi colocado na verdade vou falar muitas coisas que já foram faladas aqui mas como e não foi combinado nada mas já tá na apresentação é a questão do desafio que nós temos na Amazônia essa figura eu gosto muito de mostrar que ela representa muito bem as nossas dificuldades o custo da Amazônia a infraestrutura enfim tudo isso que foi falado aqui de uma forma muito simples de verificar o tamanho e a imensidão da Amazônia então não é fácil trabalhar na Amazônia viver na Amazônia produzir e pesquisar e também a questão do ensino a gente viu as dificuldades da locomoção que é colocado por outro lado também nós temos uma série de lendas mitos e o superlativo da Amazônia em termos de potencial da biodiversidade região de futuro enfim uma série de coisas que são colocadas para a Amazônia que são verdades mas elas estão estão ali parece que fica numa redoma também muita coisa e as pessoas olham para a Amazônia dessa forma tá fala logicamente a questão da importância da reserva de água biodiversidade a questão mineral enfim tudo que é falado da Amazônia é superlativo sim nós somos uma região imensa tá só que para muita gente a Amazônia é isso é água e floresta e a realidade é bem diferente tá a realidade é bem diferente além de o que grandes cidades Belém Manaus Porto Velho enfim temos um grande número de cidades mas tem outros números interessantes nós temos mais de 23 milhões de habitantes na Amazônia tá não é pouca coisa temos 4,8 milhões que vivem na floresta da floresta ou com a floresta tá então é muita gente envolvida trabalhando temos mais de mil comunidades quilombolas na Amazônia tá é 460 mil indígenas seringueiros Iberines então a sócio de biodiversidade da Amazônia é muito grande e fazer uma política fazer pesquisa ensino dentro dessa biodiversidade é muito complexa tá tem alguns tem alguns um autor que eu gosto muito que ele fala que existe muitas Amazônias dentro da Amazônia na verdade existe muitas mesmo se a gente for ver cada território é uma diversidade muito muito diferente uma da outra a realidade e a gente vai ver daqui a pouco entre os estados dentro dos municípios é muito gritante e isso é um dos grandes problemas para a pesquisa também aqui são alguns números tá que fala da questão mais da 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 nossa da nossa situação em termos de de aqui é bem interessante muita riqueza natural pouca gente e muita pobreza então a gente convive com isso aí em termos também de alimentação de questão de infraestrutura são são alguns números que infelizmente não dá para aparecer aqui mas a gente tem ali o primeiro gráfico é o percentual da população vivendo em condições de pobreza né então na Amazônia sempre é um percentual maior e também a questão até do consumo de alimentos então também é menor nas populações não do estado da Amazônia uma coisa que também é falado já foi falado aqui a questão do IDH os menores IDH estão na Amazônia e o Pará particularmente Edmilson a gente sabe que a região no Marajó é triste a situação eu sempre digo que nós a sociedade brasileira tem uma dívida muito grande com o Marajó que é uma região muito mas muito maltratada há muito tempo alguns gráficos da distribuição de domicílios é a questão de esgotamento sanitário em termos de taxa de analfabetismo e o Norte sempre aparece com os piores índices sempre você pode comparar todas as regiões alguma ou uma ou outra o Norte e Nordeste estão brigando ali para ver quem é o pior mas basicamente a maioria somos nós somos os campeões dos piores índices sempre então a Amazônia sempre está a região Norte sempre está entre os piores indicadores 9,3% a gente só ganha do Nordeste que está uma coisa como eu falei a gente briga para ver quem é o pior e aí foi falado aqui a questão da educação vou falar isso várias vezes a grande questão uma das grandes questões é a educação mas não é só a educação superior não como foi falado também aqui envolve desde o primário a educação básica isso aí é uma coisa que a gente está olhando hoje a gente está vendo um retrato do que está acontecendo ao longo de todo o tempo toda a ocupação da Amazônia da nossa história da Amazônia então a nossa educação é muito complicada e aí quando a gente entra a pergunta quais são os problemas da instituição de ensino e pesquisa na Amazônia e a gente tem algumas respostas mas não são todas claro que não são todas aí eu coloquei duas que já foram faladas aqui é a questão dos recursos humanos e recursos financeiros a gente vai ver que tem nós temos uma grande dificuldade de reter pesquisadores e professoras da Amazônia já foi falado aqui é muito difícil você reter essas pessoas lá eu vou mostrar os números aqui relativos a Embrapa não sei se a universidade se os IEFs tem o mesmo problema nós temos muito problema então a quantidade de pesquisadores formados na região e aí o que é formado é com identidade regional nós temos uma grande diferença dos pesquisadores que são formados dos que são de fora da região as pessoas que chegam da região em poucos anos querem embora aquelas pessoas que são formadas lá de origem da Amazônia essas ficam e essas que dão resultado efetivo para a região esse aqui é um trabalho que eu consegui achar da professora doutora Cláudia Brito e ela mostra que apesar dessa evolução na pós-graduação no Brasil a gente pode ver realmente um número crescente muito impressionante mas quando a gente olha para a região norte 4.4% só dos doutores estão na região norte do Brasil e 7% dos mestres então a gente vê a disparidade da Amazônia da região norte com o restante do país isso é muito gritante esses dados são realmente eles impressionam o que a gente vê que a imensidão da Amazônia a gente fala nacionalmente internacionalmente é falar da Amazônia e a gente vê o quanto a gente investe quantas pessoas estão pensando dentro da Amazônia da Amazônia é muito diferente o pensar do Amazônia para aquela pessoa que vem com o olhar de fora não só do sul do sudeste do Brasil mas também aquela pessoa que vem de fora do Brasil tem muita gente trabalhando na Amazônia com outro olhar não o nosso olhar nós sabemos qual é o nosso o nosso problema da Amazônia tá e aí aquela mesma questão número de curso pós-graduação aqui isso já foi falado também alguma coisa mas a professora fala uma coisa muito interessante que essa essa distribuição ela influencia diretamente a produção científica e tecnológica regional e as perspectivas de crescimento regional tá então esse investimento na educação na pesquisa ela é básica para o desenvolvimento da região então a gente não pode pensar em a gente não pode falar em Amazônia se não pensar na educação nesse investimento na pesquisa no ensino não tem como a gente dissociar essa evolução e a gente se a gente for pensar sendo bem otimista se a gente começar a fazer o investimento que precisa agora quantos anos serão necessários para a gente que possa mudar esse quadro não vai ser de hoje para amanhã não é um investimento a longo a médio e longo prazo tá aqui é um número também interessante apesar de nós termos olha só a população da Amazônia em relação ao Nordeste nós temos a relação de doutores por semi-habitantes a nossa do Norte é a menor que existe no Brasil volto a dizer a importância que é dada que é falada e que existe na Amazônia da região Norte a quantidade de doutores por semi-habitantes então é muito bonito as pessoas falarem da Amazônia da preservação da conservação da produção mas nós não temos gente com cabeça pensando realmente na Amazônia falta pessoas pensarem mais discutirem mais e ter mais ação na Amazônia e esses números são impressionantes quer dizer enquanto o Centro-Oeste tem aqui 76 nós temos o Sul tem nós temos 99 nós temos só 40 esses dados que são na universidade e é o que eu falei dentro da Amazônia existem diversas Amazônias da região Norte já foi falado aqui em termos de pós-graduação o Pará e o Amazonas eles estão realmente eles se diferenciam ainda um pouco mais dos outros estados em relação à pós-graduação aqui o número bolsas que são ofertadas 3% só para a região Norte do Brasil o Sudeste pega 60% das bolsas ofertadas então como nós vamos reduzir essas desigualdades a questão da importância da Federal em relação aos outros estados então só a universidade ela tem 76 cursos por exemplo a região Norte não apresenta nenhum curso nenhum programa com nota 7 nenhum curso com nota 7 isso nós temos o total isso que foi apresentado de 272 cursos não tem nenhum com nota 7 falta o que? falta doutor falta gente para trabalhar nesses programas a Federal do Pará é responsável por 40 cursos de doutorado na região na região Norte tem 84 só a Federal do Pará tem 40 então a gente vê essa falta de uniformidade na Amazônia tem estados com pouquíssimos cursos doutorados se tem 1, 2, 3 pouquíssimos cursos esse aqui é um quadro interessante isso aqui em relação a Embrapa a região de origem das pessoas estão contratadas olha só do Norte foram só 30% que foram contratados no Nordeste um pouco o Sul e o Sudeste também e aí o que acontece transferência muita transferência as pessoas chegam na região ficam lá 2, 3 anos e pedem embora ou vão transferidos ou pedem demissão muita gente pede demissão sim da Embrapa porque fica um tempo que é embora então olha só 30% só das pessoas que são da área que ficam o restante esses 70% mais cedo ou mais tarde vão embora e aí não vão ficar com o que? nós não podemos contratar está sem concurso e a situação da pesquisa vai ficando cada vez pior então eu estava conversando com o deputado Gedeão se existe algum mecanismo que a gente incentive os amazonas a ingressarem mais na universidade ou nos cursos para graduação nos concursos eu não sei se existe de alguma forma mas o fato é esse isso é uma realidade as pessoas que entram do sul e do sudeste da outra região vão embora não ficam na Amazônia isso aqui é o investimento também não preciso nem falar que já foi falado da questão de investimento no Ministério da Agricultura e também da educação a redução dos investimentos isso aqui é da Embrapa na Amazônia houve o corte no Ministério da Agricultura esse aqui é um investimento na Embrapa do centro da Amazônia a partir de 2013 a gente vê a redução e particularmente que o investimento caiu praticamente a zero foi a zero em algumas unidades e outras foi quase próximo de zero então essa é a nossa situação hoje em termos de investimento de custeio custeio oscilando em conta de luz tem meses que eu não sei como a gente vai pagar a conta da energia ou a gente tem que escolher se vai tirar menos guarda ocorrendo furto em nosso patrimônio porque nossa segurança cada dia está menor e o patrimônio continua o mesmo tá a mesma coisa da universidade os investimentos também estão reduzindo então acho que em linhas gerais aí se tem algumas algumas diretrizes aqui deputado que foi colocado aqui da educação intensificação da qualificação profissional de ciência e tecnologia fixação de recursos humanos eu acho que esse realmente é o melhor local para buscar essas alternativas junto com essas pessoas que estão aqui e outras tá agora alguém uma coisa tem que ser feita sim para fixação de mais gente dentro da Amazônia e aí Edmilson a gente tem que pensar de que forma vai ser essa fixação formação mas eu não acredito em outra forma que não seja pelos Amazonas quem está lá não sai de lá tá bom muito obrigado 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 Venturiel pela explanação nós estamos numa concomitância aqui com a plenária que já está na ordem do dia quero ver quem daqui a pouco a gente pode ter uma alternância aqui para não pararmos a nossa audiência que é muito importante tá bom eu quero de imediato passar a palavra ao doutor Paulo Maurício que é coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia IMPA tive durante este ano acompanhando a penúria e as informações sobre a situação em que está ficando o IMPA nesse quadro todo esse cenário de perda de pesquisadores de falta de condições de desenvolvimento das suas atividades com a palavra fique à vontade Bom, já é boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite para a sua audiência ao deputado Gedeão Amorim no qual eu saúdo a todos presentes eu queria dar um enfoque aqui acho que o Adriano já colocou bem essa parte da simetria que existe entre a região norte e o resto do país e isso é uma realidade que nós temos que mudar afinal a Amazônia é 60% do território do país e é onde se tem menos doutores trabalhando na região então como é que nós vamos conhecer a biodiversidade como é que nós vamos conhecer os potenciais dos recursos da Amazônia se nós não temos pesquisa não temos ciência e um assim parece que o Brasil e ele com esses cortes como foi mencionado pela Isabela ele está nos sentindo no caminho errado porque enquanto a China na sua crise investe mais em ciência e tecnologia o Brasil reduz seus investimentos em ciência e tecnologia como que ciência e tecnologia fosse custo e não investimento então isso tem que ser modificado eu estou aproveitando o meu tempo para focar muito no INPA não quero falar muito do que o INPA faz o INPA é uma instituição bastante conhecida está há 64 anos na região norte mas eu quero falar então do orçamento do INPA das dificuldades nós estamos tendo muitas delas já como consequência do que foi colocado aqui pelo Adriano que é a questão de pessoal e de financiamento bom aproveito para dizer que a gestão do atual diretor está terminando dia 14 de julho ele inspira o mandato dele então nós estamos na fase final da direção já tem comitê de busca que já está tentando colocar outro no lugar já foi feito entrevista com alguns candidatos e eles que vão enfrentar essa questão vindoura aqui pode passar ah tá aqui bom o INPA como disse foi criado em 52 mas implementado em 54 64 anos e sua missão é gerar disseminar conhecimento tecnologias capacitar recursos humanos para a região para o desenvolvimento da Amazônia o INPA é um instituto de referência internacional em biologia tropical no estado do Amazonas a maioria acho que não tem outros pesquisadores de nível 1A do CNPq de produtividade se não no INPA então os pesquisadores do INPA tem uma capacidade muito grande de captar recursos externos o INPA também ele tem um único programa de pós-graduação nível 6 da CAPES em ecologia no estado do Amazonas então é um instituto muito importante aqui é só uma estrutura organizacional bem sintetizada das coordenações gerais nós temos uma coordenação de pesquisa uma coordenação de capacitação onde estão esses cursos de pós-graduação nós temos nove cursos de pós-graduação no INPA a COAS que é a coordenação de ações estratégicas uma coordenação administração e uma distensão onde está o bosque da ciência e está a incubadora do INPA é importante ressaltar que o INPA também ele que detém a maior quantidade de registro de patentes do MCTIC 70 patentes registradas sendo que ele já conseguiu fazer uma transferência dessa patente que foi o purificador de água através de ozônio utilizando ozônio e também painel solar bom aqui só para mostrar onde aqui o INPA fica em Manaus ele possui três camp que estão ali próximo da universidade da UFAM e também nós temos uma reserva florestal do FUDUC com cerca de 10 mil hectares aqui onde é que o INPA atua o INPA apesar de estar em Manaus não é um instituto do Amazonas nem de Manaus é um instituto da Amazônia então ele atua em várias regiões da Amazônia através de núcleos de pesquisa nós temos um núcleo em Boa Vista um no Acre um em Porto Velho e outro lá em Santarém no Pará e nós desejaríamos ampliar esses núcleos para outras regiões São Gabriel da Cachoeira Tefé e Macapá mas é lógico que pela condição do INPA em termos de seu quadro funcional da força do seu quadro de mão de obra é praticamente possível a gente pensar no momento nessa ampliação assim como na questão dos recursos que são destinados ao INPA bom quanto somos nós temos atualmente 574 servidores sendo 166 pesquisadores tecnologista 32 o tecnologista tem mais ou menos tem a mesma função para a gente lá do pesquisador analista de CIT que são um pessoal mais especializado assistente de CIT que são os administrativos e os técnicos que são os técnicos que nos ajudam no campo e também no laboratório de pesquisa nós temos ainda uma quantidade predominante de masculina mas também temos bastante mulheres trabalhando na instituição então ele só também mostrando a questão como se distribui percentualmente 29% são pesquisadores do seu quadro e 46% que predomina são de técnicos quanto éramos ou seja o que está acontecendo em 1990 nós tínhamos 1300 servidores atualmente nós temos 574 ou seja nesses 28 anos nós tivemos uma redução de 44% da nossa força de trabalho nos quatro anos da gestão do atual diretor o doutor Luiz Renato França nós tivemos uma redução de 19% dessa força de trabalho ou seja nós estamos perdendo a força de trabalho muito rápida e isso é muito preocupante se nós observarmos a quantidade de pessoas que estão em abono permanência no quadro de pesquisadores 48% estão com abono permanência ou seja eles podem se aposentar amanhã e são os pesquisadores mais produtivos esses pesquisadores um ar eles já estão com idade de se aposentar a média de idade do ímpar é acima de 50 anos ou seja se não houver renovação Isabela infelizmente vamos ser extintos isso vai acontecer e isso tem que ser essa renovação tem que ser já não é para daqui a 10 anos ele vai sumir isso é para agora bom só do total 38,5% dos servidores se encontram em abono permanência estão ali é um quadro que dá uma estabilidade muito grande para a direção como é que você vai contar com a pessoa que amanhã ela pode ter o seu direito pedir se aposentar é lógico que na questão do pesquisador ele é mais comprometido com o seu trabalho tem alunos projetos tem responsabilidade em relação a parte da pesquisa que faz com que ele permaneça mais tempo na instituição mas os administrativos nem todos eles tem essa mesma compreensão em termos do 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 trabalho então e nesses administrativos é que está o problema sem eles nós não temos como fazer licitações como fazer o nosso pagamento como colocar a instituição adiante a atividade e-mail atividade e-mail às vezes é relegada para as instituições mas ela é importante sem ela nós não vamos fazer pesquisa pode ter pesquisadores brilhantes mas a gente não vai conseguir comprar equipamentos fazer o nosso dia a dia da pesquisa bom provisão recebida o que está acontecendo um esforço muito grande do MCTIC agradeço a Isabela pelo seu esforço nisso que vem tentando manter uma provisão básica para a manutenção da instituição que como pode se observar está em torno de 35 milhões porém esse recurso nem sempre é repassado integralmente ele vem em avos 18 avos 12 avos e para você fazer uma licitação você tem que ter o recurso financeiro ali para você poder empenhar então você tem que ficar esperando às vezes você tem um serviço que custa um milhão mas chega no primeiro mês 100 mil vai ter que esperar no outro mês ir juntando para a gente poder fazer a licitação esse ano foi integral apesar que veio apenas 25 milhões no início e com esforço do MCTIC vem a complementação agora no final de maio de 10 milhões de reais isso mas aí isso acho que esse ano está melhor a situação está melhor mas ano passado foi crítico e fez com que a execução financeira disso fosse muito trabalhosa eu não queria ser um administrativo do INPA a provisão recebida a gente vê que a maior parte do gasto é na ação de administração para manutenção da instituição 10% que vai para pesquisa aqui talvez o Adriano também tenha colocado aqui da Embrapa nosso maior gasto está em vigilância energia pagamento de luz que é uma questão crítica limpeza conservação se for ver só de energia elétrica e vigilância patrimonial parte de segurança nós gastamos uma média por ano 9 milhões é um absurdo bom aí eu estou fazendo assim uma estimativa do que que realmente do recurso que vem do MCTIC para o pesquisador quanto que ele consegue sobreviver com esse recurso então nós tivemos 1 milhão e 700 1 milhão e 780 de capital 3 milhões e 283 em custeio mas só de capital 475 mil são obrigatórios a gente reservar para a parte de TI que vai ser gasto na instituição em geral então os grupos de pesquisa não vão ver diretamente esse recurso só de material permanente para esses grupos 1 milhão e 305 mil e 500 que será dividido por 65 grupos de pesquisa do instituto fazendo o cálculo per capita dá 6 mil 593 reais por ano para você gastar ou seja mensalmente você tem em torno de 530 540 reais para gastar mensalmente em equipamentos e custeio também a mesma coisa grande parte do recurso que nós temos para custeio para pesquisa né esse é recurso de pesquisa só para pesquisa nós temos que honrar os contratos de serviço como biotério com a questão de refrigeração das coleções biológicas laboratórios concluir professor então nos resta 530 reais para você gastar com que com as suas excursões e ir ao campo como foi mencionado aqui o custo de uma ida ao campo na Amazônia com a extensão com a dificuldade que nós temos elevadíssimo então isso afeta drasticamente a pesquisa é sorte que nós temos pesquisadores que conseguem obter recursos extras através das agências de fomento então aqui está mostrando mas em 2017 teve uma queda drástica nessa captura de recursos isso porque com a crise também essas agências de fomento reduziram os seus editais e teve pouco recurso para ser captado por esses pesquisadores então só que mostrando novamente que houve uma queda de ano a FAPEAM por exemplo que é a nossa principal agência de fomento na região nós só tivemos editais aprovados até 2015 depois de 2015 acabou o recurso de FAPEAM e nem sempre esses projetos foram aprovados nós recebemos integralmente o recurso então é uma questão crítica a boa para não só ter coisas ruins é que nós conseguimos manter a nossa produtividade crescente nós temos em 2017 297 trabalhos indexados em revistas internacionais ou revistas indexadas ao banco da Web of Science isso por quê? porque a força de trabalho da gente é baseada em bolsistas então e o amadurecimento dos pesquisadores ele consegue orientar mais gente e está fazendo com que a nossa produtividade caia mas é possível que isso seja reduzido já vou finalizar só para mostrar em termos da gestão do INPO nós temos metas a serem cumpridas institucionalmente que são avaliadas através de um termo de compromisso de gestão nós podemos ver claramente que a partir de 2015 nós começamos a não conseguir cumprir todas as metas institucionais estamos caindo e muito disso afetado por recursos financeiros da instituição em termos de capacitação não temos poucos recursos para capacitação pouca captação de recursos externos que afetam vários índices que fazem com que a gente vá caindo na nossa avaliação anual bom é essa situação que eu queria mostrar do INPO que aliás foi o tema que fez que a gente se reunisse aqui para debater a questão de educação e ciência e tecnologia na região norte obrigado a todos eu quero agradecer doutor Paulo Maurício pela sua explanação quero agradecer aqui ao professor Adriano e ao doutor Paulo Maurício de Lima do Instituto Federal eu quero convidar para a mesa então os próximos os próximos que vai fazer a explanação o professor doutor Olim Pinheiro de Lima pró-reitor da Universidade do Estado do Amazonas que deverá ser agora o próximo palestrante e a professora doutora Patrícia Albuquerque coordenadora de pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas para fazer parte da mesa o professor Olim Pinheiro para fazer a explanação quero registrar aqui a presença dos nossos amigos de Roraima de Ilson em Ferreirinha que está nos visitando seja bem-vindo Eu quero convidar o presidente aqui o propositor deputado Gedeon que eu vou registrar a presença também ali no plenário Obrigado Já? Podemos prosseguir? Então com a palavra nosso doutor Olim Proreitor de Administração da Universidade do Estado do Amazonas com a palavra Bom dia a todos ou seja boa tarde né? Bom em primeiro lugar gostaria de parabenizar o deputado Gedeão Amorim pela iniciativa professora Marina deputada Marina também e saúdo a todos aqui presentes Bem pelo que eu vi na exposição dos colegas eu diria a única diferença é que a nossa fonte de recursos eu diria é diferente ou seja como nós somos uma universidade estadual nós temos uma fonte própria do Estado mas eu diria a escassez é a mesma as dificuldades são a mesma eu vou aqui procurar ser breve tentar cumprir o tempo aqui bom o a Universidade do Estado ela está numa numa área onde alguns dos colegas já falaram a maior região do país ou seja composta por 1 milhão 570 mil quilômetros quadrados temos 4 milhões de habitantes onde no Amazonas um pouco mais de 2 milhões habitam a OEA ela tem presença em Manaus em 5 escolas de ensino superior ela tem 6 centros de estudos superiores espalhados em principais municípios em 13 núcleos também espalhados na região abrangendo 47 municípios com presença de cursos mediados por tecnologia ou seja hoje nós nos fazemos presente nos 62 municípios que compõem o Estado a nossa história ela teve início em 2001 com unidades em Parintins em Manaus e Tefé temos 16 anos e nesse período ela já formou 43 mil 269 alunos na graduação 7 mil 701 na na pós-graduação compondo também 825 indígenas alunos matriculados eu vi ainda agora há pouco quando o colega e professor o reitor Silvio Puga passou da Universidade Federal do Amazonas acho que em torno de 23 mil mais ou menos 30 mil no geral e a OEA ela vem aí dentro dessa parceria ou seja ela cobre também em torno de 20 mil 445 alunos onde 9.405 estão no interior e 11 mil e 40 na capital isso é a nossa base agora 2018 nova infraestrutura ela é composta de 24 unidades sendo 5 escolas de centros superiores 6 centros quer dizer 5 escolas superiores na capital 6 centros e 13 núcleos perfazendo esses 24 uma área administrativa um mini teatro a Universidade aberta de terceira idade um polo de telesaúde e uma policlínica odontológica temos 2 planetários digitais 24 bibliotecas 24 laboratórios de informática 9 refeitórios e 5 casas de estudantes mestrado temos 15 cursos de mestrados atualmente biotecnologia de recursos naturais clima e meio ambiente ciências aplicadas ou seja conforme vocês podem observar doutorados 5 cursos em andamento um voltado para clima e meio ambiente outro medicina tropical educação ciência e matemática biodiversidade ciência biológica química e biologia molecular recentemente a Universidade Estadual do Amazonas junto com o IFAM e junto com a Universidade Federal Firmar uma parceria onde o professor também pouco ainda agora há pouco fez a exposição onde nós vamos interagir em vários momentos em função desse período agora difícil de escassez de recursos grupo de pesquisa somos 136 grupos de pesquisa 112 na capital e 24 no interior dividido em 9 áreas ciências agrárias ciência da saúde 30 ciências exatas e da terra ciências sociais aplicadas biológicas humanas engenharia linguística letras e artes e outras ciências ambientais aqui é o fortalecimento da internacionalização para consolidar esse cenário de tecnologia e inovação então temos parceria com Caltech com Harvard com Franhoff e 40 acordos de cooperação em 21 países apesar da universidade eu diria ter 16 anos apenas de existência mas nós temos uma atuação bastante forte não só na região quanto no cenário também internacional sistema mediado por tecnologia nós estamos hoje também com várias vários cursos em andamento inclusive recentemente agora estamos levando curso de administração mediado para oito municípios onde naturalmente dentro dessa visão onde a UFAM não consegue abrangir a OEA vai estar presente promove ensino superior nos 62 municípios nós temos aqui curso de graduação oferecido só esse ano agora quatro alunos matriculados 2.534 curso de especialização em gestão pública 570 tudo isso pelo ensino telemediado e alunos formados 22 950 mil 68 antenas via satélite onde nós temos um dado mais na frente interessante também onde nós formamos vários alunos no Proformar onde a gente teve a satisfação de ter o professor Gedeão como um dos mentores uma das pessoas que na época ajudou a implementar isso antenas implementadas implantadas em 62 municípios no Amazonas e cinco comunidades envolvendo os indígenas são elas em Parintins Nhamundá Barreirinha Vila Nova Maués São Gabriel da Cachoeira e 48 pontos antigos e 20 novos que oferecem que estão aí eu diria recém para serem implementados conectividade via satélite pontos telesaúde de Manaus onde nós temos aqui mais de 350 eventos transmitidos via telesaúde 7.100 consultorias realizadas dentre elas 25 especialidades atendidas pela telesaúde e proporcionando a participação de mais de 30 mil profissionais envolvidos ao longo dessa última década qualificação de servidores em andamento nos últimos quatro anos nós estamos chegando no número de 6 de 7 pós-doc 206 doutores ou doutorados e 55 mestrados perfazendo esse total aí de 288 no total de pessoas sendo qualificadas né aqui bolsa de iniciação científica como todos falaram a gente teve uma queda significante se você pegar 2015 ali nós oferecíamos a 520 e quando olhamos para 2017 basicamente caímos quase a metade foi para 2001 né PIBIC também a mesma situação né apesar de ter um número ali a mais analisando 2015 2017 e bolsas que a OEA quando houve aquela queda da FAPEAM a OEA teve de entrar com recurso próprio naquela ocasião para tentar eu diria atenuar o impacto né e aqui apenas um comparativo do apesar de nós já caminharmos aí para 17 anos fizemos um comparativo de atuação entre o OEA e o FAM nesse período tanto no interior e na capital onde a OEA nesses 15 anos aí de existência formou 3.338 alunos né na capital e no interior 11.874 para vocês observarem a importância essa é a abrangência que tem e aqui professor Gideão aqui entra aquele número do Proformar que teve um impacto aí significante para nós e aqui desse outro lado os números que nós captamos da da UFAM só para efeito comparativo aqui tem um dado interessante nós sabemos que não é é simplesmente uma ação somente da UFAM e da OEA como tem as ações dos próprios municípios também dos prefeitos né mas nós pegamos sete municípios principais da região e fizemos um comparativo de 2000 a 2010 com IDH então como vocês podem observar é Labre ali o segundo por exemplo ele tinha um IDH de 0.386 e ao longo de 10 anos ele subiu para 0.531 você pega Manaus que era 0.06 está 0.73 pega Parintins que era 0.48 foi para 0.658 ou seja muito próximo de Manaus então é só para ilustrar a importância que tem eu diria as universidades as IES de ensino superior atuando nessa região e nós estamos atualizando isso abrangendo todos os 62 municípios para fazer esse comparativo né renda per capita também fizemos aqui uma análise desses 10 anos Itacoatiara como era ou seja representava 235,91 e em 10 anos depois foi para 373 Mana Capuru 199 foi para 343 então o impacto é significativo tá e aqui a OEA como todas as instituições que passaram por aqui já demonstraram a sua dificuldade para nós também não é diferente nós por exemplo para nos mantermos o ideal era um orçamento mínimo de 550 como vocês observam ali a nossa necessidade diante do levantamento que foi feito com toda a comunidade precisava de um orçamento de 706 milhões no entanto a gente só tem 358 iniciamos com a lua 358 mas aí depois tivemos um aporte foi para 383 mas nós precisamos ainda para fechar esse ano em torno de 83 milhões para fechar o orçamento só de 2018 entre ali só com o pessoal nós precisamos de 25 milhões e custeio como eu vi aqui que é a realidade de todas as instituições também e aqui por exemplo é as perdas que nós tivemos de 2013 a 2018 então a OEA ela perdeu ao longo desses 5 anos em torno de um terço do orçamento dela então nos últimos 3 anos simplesmente ela perdeu em torno de 120 milhões professores Gedeão então nós fizemos a análise tanto o autorizado pelo empenhado como o da parte financeira então quando você olha ali aquela parte amarela quando eu venho o autorizado pelo empenho eu perdi 78 o liquidado pelo empenhado 204 e ali o pago 319 e aqui é a receita em si então como vocês podem observar a nossa média gira em torno de 120 150 milhões de perda tá então era isso eu agradeço e me coloco à disposição vamos muito obrigado ao professor Orlen a OEA é uma instituição foi pensada para sobretudo dar conta das necessidades mais prementes de formação de recursos humanos no interior do Amazonas até o ano da sua instalação nós tínhamos de instituição pública de ensino superior apenas a UFAM a Universidade Federal e com suas parcas limitações governador à época doutor Amazonino Mendes concebeu a ideia e como tudo que a gente tem feito nessas áreas de desenvolvimento ousadamente criou a universidade ela vem se expandindo lamentavelmente nesses últimos anos como tudo no Brasil que dependa de financiamento público vem sofrendo dilapidações e decadências orçamentárias acho que é uma certa teimosia a gente fazer o que consegue fazer diante de todas essas ameaças eu concluo chamando concluo as apresentações chamando a a doutora Patrícia que é coordenadora da pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas ela complementará rapidamente com um depoimento o que já foi dito pelo professor Orlen Boa tarde a minha fala vai ser bem rápida apenas para primeiro agradecer ao professor Gedeão pela iniciativa precisamos debater esses tópicos aqui mais vezes como o nosso colega da Fiocruz também chamou a atenção eu quero apenas pedir ajuda realmente dos parlamentares dessa comissão para que enxerguem um pouquinho a Amazônia com mais atenção eu estou na Amazônia há 11 anos eu sou do sul do país fui atraída por uma bolsa de recém-doutora já que na região na época 11 anos atrás não existiam oportunidades para quem recém tinha feito doutorado fui muito bem acolhida na região desde lá venho formando profissionais e alguns anos já estou lá na gestão ajudando na criação dos cursos de pós-graduação e nós temos muita dificuldade de abrir novos cursos justamente porque temos poucos doutores então há 10 anos atrás essa situação existia existia um incentivo federal principalmente de levar novos doutores recém-doutores para a região que foi o meu caso então essa oportunidade que eu tive mas hoje nós não temos mais esse tipo de incentivo e ainda precisamos para poder modificar essa realidade aumentar o número de doutores e assim aumentar o número de programas de pós-graduação aumentar os investimentos em pesquisa e tecnologia que os doutores podem captar e aí tentar mudar um pouco essa realidade então é verdade que muitas pessoas do sul vão e não ficam como o professor da Embrapa comentou mas tem muita gente que vai, colabora muda a realidade e no meu caso não pretendo ir embora mas é preciso investimento no meu caso eu fui com uma bolsa do CNPq na época essas bolsas também hoje em dia era uma bolsa de fixação de recursos humanos elas nem existem mais então pedi o apoio realmente dos parlamentares para que a gente tenha esse tipo de apoio por meio do CNPq CAPES enfim que nos ajudem a manter mais pesquisadores na região para tentar aos poucos mudar essa realidade que está bastante difícil de fazer pesquisa na região norte era só isso professor obrigado muito bem obrigado eu quero por oportuno registrar a presença da deputada do Amazonas deputada Conceição Sampaio está aqui entre nós que conhece nossa realidade toma banho das nossas águas come das nossas farinhas eu pergunto se na lei dos palestrantes alguém presente quer fazer alguma argüição estava inscrito o deputado Edmilson assim sendo e em consideração ao tempo eu começo a solicitar que os palestrantes na ordem das suas falas façam suas considerações finais e para tanto vamos fazer um rodízio aqui para a gente não ficar de costas quero chamar aqui meu estimado magnífico reitor doutor Silvio pulga para finalizar eu gostaria de dizer que eu estou hoje como reitor da universidade mas no ciclo básico que eu cursei há 30 anos atrás eu tive a honra e a oportunidade de ser aluno do professor Gedeão no curso de introdução à filosofia então o mundo é o grande ciclo 30 anos atrás eu era aluno calor o professor Gedeão foi meu professor hoje estou aqui como reitor da universidade e o professor deputado federal e o que eu quero dizer com isso é exatamente que 30 anos se passaram e os problemas eles não passaram se a gente pegasse um vídeo de uma audiência como essa 30 anos atrás a gente vai ver a repetição dos problemas então acho que chegou a hora de nós darmos um salto porque está claro para todo mundo os países envolvidos estão onde estão porque investiram em ciência e tecnologia todo mundo sabe disso e colocaram isso como uma política de Estado não como uma política de governo então é a hora do Estado brasileiro que sim já fez o dever de casa muito tempo nós voltarmos a fazer esse dever de casa e somente pela via da educação nós vamos fazer com que o nosso país diminua as desigualdades sociais atenui os nossos problemas nas diversas áreas que não são poucos e assim possamos fazer como disse eu acho o nosso colega reitor de Rondônia esse processo de inclusão social quando a gente soma aqui a UFAM e a OEA são 50 mil jovens dentro da universidade pública mais o IFAM mais 10 mil quer dizer são 60 mil jovens que estão tendo a oportunidade de ter a mobilidade social de alavancar as suas vidas das suas famílias enfim eu acho que muito obrigado professor Gedeão pelo convite pela oportunidade e eu tenho certeza que foi uma manhã muito produtiva para todos nós muito obrigado obrigado diz que todo professor tem lá seus momentos de glórias muito feliz por ter tido a oportunidade de ter tido o professor Pulga como meu aluno há algum tempo agora convido a nossa Isabela para você tem que vir para cá pega o seu microfone aqui sobretudo a Isabela né pode pegar bom gente mais uma vez agradecer pela oportunidade de vir aqui e expor o nosso dia a dia né e eu voltando na tecla da constituição que eu acho que eu até me esqueci de falar no final está escrito que a ciência e tecnologia é uma prioridade do estado eu tenho dificuldade de entender como que a gente vai conseguir ser uma prioridade do estado com um teto e um corte que foi que está sendo feito de maneira linear né o professor Paulo do INPA mesmo disse né não é gasto ciência e tecnologia educação não é gasto é investimento a gente não pode num momento de crise deixar de investir em áreas que vão dar retorno né na semana passada eu estive no INPA e em Tefé na reserva Mamirauá no instituto IDSM que é a organização social no qual a gente tem contrato e eu fiquei muito feliz porque eu visitei as comunidades ribeirinhas e eu perguntei para eles você acha que o projeto a transferência de tecnologia e o conhecimento que o instituto IDSM no caso traz para vocês melhorou a sua vida né não dessa forma mas assim o instituto foi bom para a comunidade e a resposta é unânima sim eles tiveram aumento de renda hoje a gente sobrevive do manejo das espécies que puderam ser preservadas com conhecimento científico repassado a população e a gente assim manteve a população na reserva que está ajudando a preservar a reserva isso para dar só um exemplo também de desenvolvimento sustentável e inclusão social então é mais uma vez fazer um apelo para que a gente encontre instrumentos eu falando muito nessa tecla burocrática porque sem o recurso nós do ministério não vamos conseguir ajudar os institutos porque hoje a gente está mantendo a gente precisa avançar e expandir porque os desafios do país ainda são muitos nós não estamos não chegamos num patamar de de desenvolvimento pleno então a ciência tecnologia e a educação tem que ser prioridade e está lá na nossa constituição que é prioridade e eu bato nessa tecla então acho que a gente não pode ter dentro da constituição dois artigos que se chocam um que põe um teto e um que fala da prioridade a prioridade é prioridade é isso muito bem muito obrigado fico alegre que você tenha conhecido essa realidade e a experiência bem sucedida do instituto Mamirauá eu conheço é uma vasta área amazônica bastante inundada todos os ribeirinhos são cadastrados assistidos orientados e sobrevivem com certa dignidade com manejo de pescado dos produtos da floresta enfim pois é né todo mundo todo brasileiro se orgulha de ser detentor da Amazônia mas ninguém conhece essas coisas nem quanto lhe custa quero chamar para fazer suas considerações o doutor Berlando Leite magnífico reitor da federal do instituto federal de Rondônia imensa responsabilidade isso de forma bem breve agradecer pela oportunidade de fato se pudermos criar a comissão permanente que foi sugerida para a gente continuar esse debate em outros momentos e pedir o apoio o LDO está sendo votado hoje o relatório existe a proposição por parte do Ministério da Educação para assegurar que parte das emendas que um percentual de pelo menos 50% das emendas de bancada impositivas sejam destinadas para a educação e aí a gente pede o apoio do senhor e dos demais deputados que irão votar daqui a pouco que já estão votando para assegurar um orçamento maior para o Ministério da Educação e por conseguindo para as instituições que são vinculadas muito bem muito obrigado seja muito importante sua vinda aqui por oportuno queria fazer um comentário rápido acerca da importância dos institutos tecnológicos sobretudo na formação de educação básica no nível médio eu sou um velho educador e eu digo vem quando tenho que ter o cuidado para dizer eu não sou um educador velho eu sou um velho educador eu penso que nós no Brasil tivemos um problema sério de concepção em termos de organização da educação básica nós tivemos aquela pretensão de 71 fazer um profissionalizante nível médio mas foi absolutamente uma coisa mal sucedida porque não cuidamos não nos preparamos para nada absolutamente nada eu mesmo sou vítima desse processo eu sou técnico de laboratório mas não me confiem para aplicar uma injeção que não funciona porque era mal concebido mas aí voltamos ao processo da concepção de educação clássica só conteúdos etc isso gerou para nós um imaginário social todas as pessoas chegam ao final do ensino médio com a concepção de que vai fazer um vestibular para um dos cursos de melhor enfim sucesso na vida tipo direito medicina etc e se não consegue assim e depois um concurso público não é mas o que se constata é que ao final do ensino médio a população do Brasil não tem uma habilitação é um é um senhor é um é uma senhora muitas vezes casados pai de família mas não sabe fazer nada não tem profissão e depois termina muitos dos bacharelados e não também não se habilita porque a gente sabe que a gente faz uma graduação mas a graduação por si só não é a condição de habilitar é preciso que a gente tenha uma certa efetividade entre teoria e prática e tal maiormente dos cursos que não tem em laboratório que não tem no seu currículo atividades práticas então nós temos uma população no Brasil que mesmo concluindo graduação não não sabe fazer nada mas o pior de tudo é o imaginário é porque a gente tem conhecimento de que acontece pelo mundo afora as pessoas na maior parte dos países já terminam o ensino fundamental conceitualmente o ensino fundamental é auto expressivo é o fundamental é o fundamental o médio habilita as pessoas elas já ficam com 18 anos então elas tem uma concepção de que elas se preparam profissionalmente ou para o mercado de trabalho como empregados ou para serem empreendedores e nós deixamos essa lacuna durante muito tempo né tomada de conta da do imaginário social agora estamos retomando já faz algum tempo não basta a gente ter criado as escolas eu sempre tenho esse cuidado porque nós precisamos agora construir uma cultura de educação profissional em nível médio isso é tão sentido que certamente os educadores dos diversos momentos de de lucubrações devem ter dito que era preciso fazer isso e agora temos a reforma do novo ensino médio agora o novo ensino médio que é algo que está aí que já deveria ter começado a ser implementado nas redes públicas mas imaginem todos os senhores e senhoras na condição em que nós estamos reclamando de recursos como é que nós vamos poder incrementar isso nas redes públicas se nas federais já é tão difícil mas de toda sorte a responsabilidade é muito grande mas é o caminho que nós temos que retomar eu apresentei um gráfico que mostra a filândia que hoje é considerada uma das referências em educação mundial e tem quase 70% dos jovens que estão atribuados no ensino médio eles estão atribuados em cursos profissionalizantes técnicos o Brasil infelizmente há uma discriminação há um preconceito com relação a cursos de nível médio profissionalizantes temos apenas 8% dos alunos matriculados por isso que é um contingente absurdo mais de 80% dos alunos que saem do ensino médio eles ou são subempregados ou então estão sem emprego é um neném nem estuda nem trabalha em razão de não ter uma carreira não ter uma profissão e aí a consequência de chamamento negativa a gente já conhece muito bem desafio está posto e nós vamos enfrentá-lo de frente enfrentá-lo já está de frente né na Amazônia para suas considerações finais o professor Sérgio Luiz Bessa diretor da Fiocruz botaram tanto nome aqui Sérgio botaram Instituto Leone da Zimaria de Anne isso porque a cada unidade da Fiocruz leva o nome de um pesquisador de notório lá então é o casal Leônidas e Maria Dini que eu falei no final que foram agraciados com o prêmio de melhores cientistas do terceiro mundo então é um casal que sempre trabalhou com parasitologia foram responsáveis por excluir o Anófilis Gâmbia que é o principal vetor da malária da África quando estava no Brasil e teve um papel muito importante na saúde pública então é bom que nós é por isso que tem esse nome extenso porque é um nome em referência a um casal de pesquisadores brasileiros é bom que nós demos publicidade aqui diretor do Instituto Leônidas e Maria de Anne eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar também pensar na possibilidade de que a gente possa ingressar numa comissão mais permanente com discussão mais para frente disso e também uma clara impressão em que a gente vê a cada dia passando eu acho que falta um pouco mais de divulgação do que é ciência e tecnologia acho que as pessoas não sabem o que é ciência e tecnologia que da roupa que a gente veste ao tapete ao som ao sistema de comunicação tudo isso é ciência e tecnologia tudo isso é pesquisa aos remédios que a gente toma que mantém a gente vivo aos diagnósticos que nos ajudam a curar alguma coisa tudo isso é ciência e tecnologia a alimentação não é só o agro que é pop eu acho que a referência está errada e aí você vê no jornal principal das televisões no horário maior de audiência o agro é pop o que eles explicam ali é ciência ciência que é pop ciência e tecnologia eu acho que falta mais divulgação disso e da mesma forma nessa divulgação precisar aqui ler nós amanhã vamos ter em comemoração aos 70 anos da SBPC uma comissão geral de marcha para a ciência vai ser feito aqui amanhã às 9h30 no plenário na Câmara dos Deputados na entrada pela chapelaria que é uma parte dos eventos de comemoração da sociedade brasileira para o progresso da ciência e que vai ter um debate sobre o presente e o futuro do setor de CIT no Brasil então gostaria de convidar a todos para que estejam juntos nisso porque é o que eu falei eu acho que falta propaganda eu acho que falta divulgação e geralmente nós como gestores e pesquisadores que trabalhamos na área de ciência e tecnologia a gente precisa muito do apoio de vocês parlamentares nisso porque a gente é péssimo político a gente não possui uma bancada dentro do congresso que possa influenciar que possa ajudar a ciência e tecnologia então a gente precisa disso de vocês e contamos com o apoio de vocês obrigado obrigado que importante queria dizer que doutor Sérgio a gente tem na na câmara hoje uma comissão de educação da qual faço parte também muito atuante dizer que a bancada do Amazonas está aqui a minha companheira deputada Conceição nós temos algumas afinidades e temos nos ombreado muito mas é outra coisa muito delicada e não é muito apropriada se falar aqui mas uma bancada do Amazonas somos sete deputados setenta de São Paulo por exemplo então nós temos um embate assim o tanto quanto desigual queiramos ou não a questão regional no Brasil é uma coisa muito pesada ainda entendeu por isso que nós estamos com a esta comissão permanente comissão desenvolvimento regional da Amazônia nós vamos pois é perdeu a importância né mas estamos aqui para isso tá bom eu tenho um sagrado dever de cuidar desses assuntos porque eu sou da sou da área né quero convidar o meu estimado amigo professor Antônio Venance o magnífico reitor do Instituto Federal do Amazonas cadê o nosso magnífico bom eu gostaria de mais uma vez agradecer o trabalho né que está sendo aqui realizado e focar apenas em dois pontos um é a fixação dos servidores na região amazônica né qual a nossa fala foi direcionada a isso é o trabalho de diretriz de política para que isso de fato possa ser concretizado que isso é importante diversos concursos a partir da implantação do Instituto na região nós temos feito mas a grande dificuldade hoje é fazer com que esses servidores uma vez concursados eles possam permanecer no município aonde há a real necessidade do trabalho no âmbito dos nossos campos do Estudo Federal do Amazonas e aí isso passa pelo incentivo a fixação isso passa pelo adicional daqueles que estão em região de fronteira enfim nós temos pessoas das diversas regiões do Brasil tudo que é Estado nós temos servidores só que fica no máximo o período dos tais probatórios e os que não conseguem sair antes fora as licenças médicas e N situações que acontecem até porque no município não tem condições de profissionais da área médica acompanhar e aí há uma movimentação uma mobilidade significativa a outra situação é a garantia da permanência e êxito dos nossos alunos então os nossos alunos além do município geralmente o município é polo eu tenho outros municípios próximos e o próximo que eu digo é um dois dias de barco até chegar e há uma dificuldade também em fazer com que estes alunos eles possam realmente fixar residência pelo menos no período onde eles são alunos do instituto isso não acontece tão somente com o instituto com toda certeza é a realidade que o professor Pulga coloca que os colegas da UEA estão aqui colocando no entanto nós acreditamos no sistema integrado de educação para sustentabilidade que de fato o aluno o egresso principalmente professor Gideão dos cursos técnicos eles possam contribuir para o desenvolvimento local que possam contribuir para a agricultura familiar para o retorno a sua comunidade nós temos alunos que estão há dois dias sua comunidade motor rabeta só para colocar essa realidade no entanto nós acreditamos que aquele é o nosso referencial para a região e nós lutamos para que cada barranca de rio possa ter um campus possa ter uma unidade porque nós sabemos que aí as coisas com toda certeza a mudança ela será significativa e hoje tanto a UFAM quanto a UEA quanto o IFAM os trabalhos a oferta de curso eles já se complementam nós não temos cursos que sejam repetidos nesse município muito pelo contrário eles vêm se complementando e isso faz com que a educação ela seja verticalizada e é disso que nós realmente precisamos para não produzir o êxodo no entanto a nossa diversidade é muito rica por exemplo São Gabriel eu tenho 23 etnias estudando ensinamos uma língua Nengatu já é ensinado oficial temos diversas ações em aldeias enfim essa é a nossa realidade o grande desafio é a aproximação do conhecimento científico ao tradicional eu acho que é isso que nos vai fazer a diferença e cada vez mais fortalecemos um movimento que é a referência que falavam ainda há pouco lá de Mamirauá um movimento que ele seja endógeno grandes movimentos projetados para o desenvolvimento da Amazônia eles vieram de cima para baixo eles vieram de uma forma exógena e eles não permanecem quando são feitos dessa forma o exemplo de Mamirauá a própria população a comunidade se sente guardiã desse projeto e isso é necessário com que essa cultura ela se estenda e nós temos tentado trabalhar isso no âmbito do Instituto Federal do Amazonas no entanto essa nobre ação do nosso deputado professor Gideão eu gostaria de conclamar o apoio dos demais parlamentares porque com toda certeza as coisas começam a caminhar no novo cenário no novo caminho e com isso os institutos do Norte já tem trabalhado nesse sentido porque a logística nos torna diferente as situações que nós vivenciamos elas exigem com que o diferente mais uma vez seja tratado como diferente a única forma de nós conseguirmos equilibrar essas demandas esse déficit que acontece há um potencial muito grande de pesquisa aplicada no âmbito da rede da rede federal e vários são os números disso agora nós precisamos cada vez mais nos unirmos e nós acreditamos nesse trabalho e os encaminhamentos aquilo que foi composto ainda há pouco durante todo esse período aí da manhã eu acredito que ele vai ser positivo primeiro todos estão conhecendo a realidade um do outro e todos aqui têm experiências exitosas que podem de alguma forma compartilhar e desse compartilhamento é o que nos fortalece acabou acho que com isso aquela fase de muitas vezes nós olharmos para o próprio umbigo e aí quando a gente verifica o trabalho em rede nós vamos chegar à percepção de que nós somos fortes se nós nos unirmos então é isso muito obrigado muito bem muito obrigado professor Benancio eu convido o doutor Adriano Venturieres chefe geral da Embrapa da Amazônia a Embrapa tem um papel relevante eu sei que está muito limitada nas suas ações por conta também da matriz de financiamento é a Embrapa está presente em todos os estados da Amazônia todas as unidades nós lá em Belém nós temos além de Belém nós estamos em vários temos seis polos e o estado em vários campos experimentais eu queria finalizar reforçando o que já foi falado aqui várias vezes da questão da formação não somente lógico dos profissionais mas desde a base o que é aquela o pesquisador de ter que ter aquela identidade concordo que alguns ficam mas nossos números lá mostram que mais de 70% saem então realmente a gente sabe da questão cultural enfim é muito difícil então somente eu acredito que esse investimento na formação do Amazônia para trabalhar na Amazônia é o caminho que a gente tem que perseguir tem que buscar esse caminho e a questão e a questão da pesquisa do agro esse que você comentou realmente não é só o agro porque por trás está a tecnologia e hoje a gente ontem hoje eu vi anteontem eu vi mais uma vez uma notícia do aumento do desmatamento da Amazônia nós temos tecnologia hoje para que o nosso produtor intensifique a produção sistemas integrados Embrapa trabalha muito na integração lavoura pecuária floresta tem tecnologia disponível resultado de muita pesquisa muita tecnologia o que falta investimento é levar isso para o pequeno não dá para admitir hoje no século 21 um produtor fazer a mesma coisa que fazia 40 anos atrás com a bandioca por exemplo temos tecnologia para plantar tem material genético e hoje isso não chega ao produtor porque não tem investimento e ele vai continuar desmatando é muito fácil quem está no sul, sudeste ou outra região criticar aquele produtor que mora a 40 quilômetros dentro da transamazônia que está derrubando uma árvore para comer então é muito fácil falar agora vai lá então a gente tem que investir na tecnologia a pessoa que não tem um posto de saúde não tem uma estrada não tem escola para o filho ele precisa de dinheiro vai fazer o que? ele vai derrubar eu faria isso qualquer um vai fazer isso então se a gente não investir na tecnologia da produção o desmatamento vai continuar aumentando na região então a gente tem que tecnologia existe precisa de muito mais pesquisa mas precisa de investimento na produção na Amazônia então deputado embora os deputados sejam muito menores mas pelo menos no Senado Federal nós temos um terço da bancada do Brasil então acho que a união dos parlamentares da Amazônia olhando a Amazônia não somente seu estado realmente isso seria fundamental e a gente conta com o apoio de vocês que é imprescindível na questão amazônica muito obrigado eu quero convidar minha companheira deputada federal uma pessoa muito especial lá na nossa comunidade do estado deputada Conceição Sampaio para vir aqui na mesa e se pronunciar ela não vai resistir não falar ouvindo tudo isso essas provocações todas por favor pode se quiser deixar para o final também como você queira mas fale logo eu acho que você tem que apertar na quebrada está com o microfone primeiro boa tarde é uma alegria tê-los conosco aqui na Câmara dos Deputados parabenizar o nosso querido e sempre professor Gedeão é tão bonito chamar de mestre de professor e eu ouvi agora há pouco deputado Gedeão o nosso reitor de Rondônia falando da Finlândia e foi exatamente no momento de muitas dificuldades que a gente vê a diferença entre importância e prioridade e a Finlândia exatamente fez o investimento no professor e hoje é considerada a melhor educação do mundo então gostaria de reconhecer o seu trabalho não poderia estar na condução um parlamentar se não o senhor pela experiência na educação pela vivência na educação e pela importância que dá a esse caminho que entendo que em momentos de crise a gente poderia utilizar o conhecimento produzido através da educação para encontrar as alternativas certas então gostaria de aplaudir a todos os nossos reitores aqui do Amazonas do Acre de Rondônia nossos representantes do Pará a Embrapa que é que está o INPA que é que está estava vendo a Isabela e conversava agora há pouco com a Isabela dizendo como que o conhecimento faz a diferença não estava desde o início aqui nessa audiência e peço desculpas porque nós estávamos na comissão de finanças e tributação buscando o apoio de outras bancadas para aprovação de um projeto que muito nos interessa no estado do Amazonas e na região norte que é o manejo do Pirarucu e a gente fala de sustentabilidade se a gente não pensar no manejo a gente não vai conquistar o que nós precisamos conquistar e nós conseguimos agora Patrícia fazer com que através dessa comissão nós pudéssemos dar um passo importante e é sim o conhecimento dos nossos ribeirinhos que faz a diferença na preservação da nossa floresta e nós conseguimos aprovar conseguimos o apoio de outras bancadas dialogando com todo mundo com a participação lá do Pau Dernay nosso representante também do Amazonas e conseguimos vencer um grande desafio que foi aprovar nesta comissão algo que muito vai interessar não só o Amazonas mas ao estado brasileiro a gente precisa parar de dividir o país nós sabemos que nós temos muitos Brasins dentro do Brasil mas é preciso que todos nós que estamos nessa casa enquanto parlamentares tenhamos esse entendimento nós precisamos nos unir para vencer os desafios que o estado brasileiro tem e é exatamente investindo no conhecimento que a gente pode mudar essa realidade nós vivemos uma crise absurda na economia na política mas também se nós formos analisar países que venceram nesses momentos difíceis foi através do investimento em pessoas no conhecimento em ciência e tecnologia então professor Gedeon parabéns entendo que nós estamos no espaço certo para dialogar para fazer com que de fato nós tenhamos a possibilidade de junto com o governo federal mas mostrar ao governo federal essa grande saída que é através do investimento no conhecimento tivemos nesse último final de semana a presença do nosso ministro da educação professor Pulga lá estava nosso professor Venancio que aqui está levando recursos para a educação básica e para os nossos institutos é por aí que nós vamos vencer a crise é fazendo com que nós tenhamos muitas muitas pautas importantes mas prioridade é investimento na educação é investimento no conhecimento para que a gente possa produzir caminhos certos e seguros para a saída então muito obrigada e parabéns a todos vou botar nela muito obrigado deputada quero convidar o doutor Paulo Maurício nosso fica à vontade fica à vontade Instituto do INPA o INPA todo mundo aqui sabe do que se trata o INPA é uma instituição da maior importância para o conhecimento para desvendar os mistérios da nossa biótica da Amazônia como um todo e o o INPA não pode ficar de lado o INPA tem que ser sempre fronteira não pode deixar nós não podemos deixar que o INPA sofra qualquer tipo de revés vamos lutar por isso estamos juntos nessa luta queria agradecer novamente a participação está representando o INPA aqui nessa audiência eu acho que está baixinho o microfone nós não deveríamos nem estar discutindo isso aqui porque é tão óbvio que ciência e tecnologia é importante para a vida das pessoas que educação faz aumentar o IDH porque ainda estamos parece que é difícil entender e eu acho que na questão da região norte é importante essa integração dos institutos essa integração entre os institutos de pesquisa as universidades recentemente nós tivemos um curso de pós-graduação de ciências tropicais um DINT com Acre também tivemos um curso de mestrado profissionalizante em gestão de áreas protegidas também no Acre então nós tentamos foi até com o pessoal com apoio do IFAC então nós tentamos é ter essas colaborações com outras instituições e temos que nos fortalecer essa é uma batalha que não é uma batalha de um instituto não é batalha de uma universidade tem que estar todo mundo juntos e nós somos responsáveis por dar as respostas ou seja quem que vai dar resposta para a sociedade de como por exemplo ter uma ração melhor para a criação de pirarucu o INPA recentemente inaugurou uma fábrica de ração de pirarucu mas quem que é que vai dar essa resposta que vai melhorar se não é somos nós se não é universidade se não somos institutos de pesquisa nós estamos diretamente ligados ao desenvolvimento da região desenvolvimento regional se não tiver educação ciência e tecnologia nós vamos ficar sempre atrasados refém de outras instituições refém de conhecimento externo nem sempre esses conhecimentos são adequados para a nossa realidade então é é difícil né estar aqui tentando convencer o governo de que isso é importante porque na verdade é uma coisa vital para o país e principalmente para a região norte nós temos uma região com uma mega biodiversidade ainda não sabemos usar esse potencial e vamos deixar esse potencial aí a Bernavis nós temos que investir nós temos que saber como usar saber a diversidade como transferir conhecimento para a sociedade como gerar renda isso é importante e isso só se faz com educação ciência e tecnologia então obrigado agradeço obrigado pela sua participação que é muito importante uma vez eu era ainda um jovem diretor do instituto de educação e tive um congresso e uma uma professora da universidade da federal do pará disse uma coisa isso é nos idos de 70 por aí 80 e ela disse olha eu não acredito que a gente possa fazer educação sem pesquisa naquela época o conceito de pesquisa era algo muito abstrato a gente era muito nosso processo educacional era muito carente ainda e eu fiquei pensando naquilo hoje um tempo a gente vai percebendo não é possível não é possível a gente alfabetizar sem pesquisar não é possível cuidar de uma região tão importante como é a Amazônia sem distante das de pesquisa e das condições de pesquisa é impossível eu fico pensando assim no desafio que temos porque todo dia as coisas estão caminhando numa celeridade tão grande novos equipamentos de diagnósticos e tudo mas a gente ficando sem não dá a gente vai perder tempo muito é isso eu quero convidar o doutor Orlen cadê ele estou aqui faço as suas considerações pode fazer bem mais uma vez parabenizar o professor deputado Gedeão Amorim pela iniciativa junto com a professora Marina né a deputada Marina e assim ratificar o que todos vocês todos os colegas aqui colocaram né de dificuldade e ao mesmo tempo que conclamar conclamar no caso vocês deputados a se unirem realmente nessa nessa luta eu diria aí que é constante e que de fato esse movimento feito né por essa iniciativa de vocês eles se traduzam de fato em algo concreto que faça com que a gente mude a nossa realidade né eu fiquei assim muito preocupado com tudo que foi colocado mas principalmente na questão do ímpar que o Paulo mostrou a situação da perda lá basicamente dos pesquisadores ou seja caiu pela metade na iminência de perder mais 80 pesquisadores a qualquer momento quer dizer é o colapso total né se não se não tomarmos iniciativa eu diria urgente talvez já seja até tardia mas precisamos dar o primeiro passo né pro pior não acontecer né então desejo realmente boa sorte a todos nós e que vocês deputados consigam levar esse apelo em frente e que de fato aconteça aquilo que vocês colocaram de criar uma comissão permanente que essas discussões elas sejam de fato constantes ao longo do ano e doravante tá obrigado agradeço só para aproveitar a oportunidade me ligo agora a nossa presidente aqui da comissão a deputada marinha é marinha não é marina não é marinha me informando e já me convidando que para daqui 30 minutos eu e a deputada que está aqui conosco fazemos uma visita ao relator do orçamento para a gente já começar a fazer um esforço de corpo né para ver se a gente melhora e assegura o melhor orçamento para as nossas instituições tá bom convido a professora doutora Patrícia da UEA bom professor apenas parabenizar o senhor pela iniciativa mais uma vez agradecer a oportunidade e me solidarizar aí com as instituições do Amazonas e de toda a região precisamos nos unir acho que essa iniciativa da cooperação técnica UFAM e FAM UEA já é um bom início para a gente otimizar os esforços usar melhor os orçamentos escassos aí né para que a gente possa avançar cada vez mais formar mais doutores na região consequentemente criar mais cursos e poder sim formar mais pessoas da região para que permaneçam nas instituições e aí a coisa possa realmente fluir né e a ciência na região crescer obrigado bem chegamos ao finalmente queria a gente escuta essas coisas e a gente está no interior das instituições eu já tenho essa vivência às vezes dá uma certa desesperança mas o momento aqui não é para isso é muito pelo contrário queria contar uma história que vocês já ouviram quase todos que é uma uma passagem que o Paulo Freire estava na Guiné-Bissau aliás não é na Guiné-Bissau a história se passa na Guiné-Bissau e ele estava falando para educadores e disse o um revolucionário líder da revolução da Guiné-Bissau Aníbal não sei o que lembra agora uma noite ele reuniu os revolucionários e começou a falar para dar um balanço era uma espécie de relatório o que eles estavam fazendo era um movimento clandestino e tal e ele disse meus companheiros meus camaradas o termo era esse que o Paulo Freire usou meus camaradas eu agora quero quero conclamá-los a fazer uma viagem comigo eu pediria que vocês por um momento baixassem a cabeça e escutassem o que eu vou falar e ele começou a falar e ele começou a descrever o que seria a Guiné-Bissau libertada num futuro de enfim de prosperidade de liberdade social de ter um governo próprio de poder votar e escolher de ser assumir o destino da nação com seu próprio povo e ele foi falando falando e depois de um certo tempo então um camarada lá atrás levantou disse mas camarada a Milka Cabral acho que era o nome dele isso é um isso é um sonho ele disse é verdade isto é um sonho e eu queria dizer a vocês que ai do povo e da nação que não tem a capacidade de sonhar que não tem a capacidade de de vez em quando fazer uma viagem ao amanhã vislumbrar um futuro melhor e eu lhes conclamo que pensem nisso nós não podemos nós temos todas as razões num país como o nosso de que tem tantas possibilidades mas de repente a gente parece que caiu num foço mas não é nossa condição não é cair num ceticismo absoluto nós temos que ter a capacidade de alimentar os nossos sonhos e espernearmos e fazermos essa transcendência vitoriosa não é queria com essas palavras encerrar nossas atividades agradecendo a presença dos colegas parlamentares dos expositores e dos demais presentes que contribuíram para o êxito desta audiência agradeço ainda as valiosas contribuições prestadas pelos expositores e sendo assim declaro encerrada a reunião de audiência pública antes porém quero agradecer os nossos apoiadores aqui da comissão que nos acompanham sem preocupação com o tempo quero ainda informar que os discursos as imagens que foram feitas aqui vão estar disponibilizadas no link da comissão que todos poderão acessar muitíssimo obrigado ah sim está me pedindo aqui a secretária para informar que nós não teremos reunião deliberativa mais nesta comissão hoje porque já está havendo plenária e com ordem do dia obrigado a todos eu convido aos que vieram ao nosso convite que se postem aqui para a gente fazer uma fotografia oficial está bem e aí 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 E aí